Isso, então, muito obrigada a todos que estão presentes nesse momento, é sempre uma alegria encontrá-los, mesmo que virtualmente, e felizmente deu tudo certo, de manhã foi com mais emoção o início das atividades, mas eu dizia para os colegas, agora a gente vai estar em 50 salas, isso diminui o acesso na mesma sala, e a coisa fica mais fácil, de fato foi. Então, eu acredito que vai ser tudo certo, pensando positivo para que a gente tenha uma boa interação. Então, mais uma vez, obrigada Elisa, nós já trocamos nossas mensagens, mas aqui de público, essa presença é sempre importante, talvez a Elisa pudesse ter um compromisso que impediria ela estar conosco, mas ela estará conosco sempre. Então, muito obrigada Elisa. Sua palavra. Tá bem. Bem, boa tarde a todos. Eu começo agradecendo a Luciane e Ronaldo, a coordenação do GT e a organização também das atividades para esse encontro, que nem sempre é um desafio simples, e eu expresso também a minha alegria de poder participar nesse ano de 2020, que tem sido assim tão peculiar, e trazendo um trabalho que fiz com o meu colega, Rainer Vinícius Perosso, que está aqui em presença. O trabalho se chama Coarticulação na Redução Vocálica em Posição Pretônica, no português de Porto Alegre, e ele trata de um aspecto, que são mudanças qualitativas, transrogais médias altas, que é bastante estudado por linguistas, por fonólogos brasileiros, e a gente elenca nomes de colegas nossos conhecidos. Nesses trabalhos, e também no nosso, a hipótese de base assumida é a de Matoso Câmara Júnior, especialmente na pauta pretônica, o que a gente tem é a neutralização da oposição, a distinção entre as vogais médias, a média alta, a média baixa, que se constata em pares de base e palavra derivada, como belo beleza, rocha e rochoso, e nesse ambiente de redução vocálica, o que a gente pode verificar, a depender do dialeto, é ou abaixamento ou elevação vocálica, e como a gente vai ver no português de Porto Alegre, muito mais manutenção das médias como médias do que propriamente alteração. Bom, no português de Porto Alegre não há abaixamento vocálico, há elevação, e essa elevação é provocada ou por harmonia vocálica, como descreveu a Leda Bison, na tese dela de 81, então a similação de traço de altura ou expansão desse traço, ela relata essa mesma explicação no capítulo de 2009, e nesse capítulo de 2009, ela trata de outro processo de elevação na pauta pretônica, também atingindo o EIO, mas na ausência de uma vogal alta que espraiasse esse traço para a vogal precedente. Ela, semelhantemente à Clunk 2007, que foi uma orientada dela, chamou esse processo de elevação sem motivação aparente, justamente pela ausência dessa vogal alta no contexto seguinte. O objeto, então, dessa nossa comunicação é justamente a elevação sem motivação aparente, sem esse gatilho alto seguinte, e a gente tem o interesse, tem o objetivo de verificar se contexto fonológico precedente e seguinte tem efeito sobre essa elevação sem motivação aparente, o que a gente vai constatar ou vai tentar verificar com análise socio-linguística variacionista laboviana. Então, a hipótese que a gente segue aqui é de que o alçamento das pretônicas é uma manifestação de redução vocálica do tipo moderada na tipologia da cross-white 2004, e é um processo variável que é efeito de múltiplos fatores, não de um só. Um deles, de interesse aqui, é a coarticulação contextual em frequências constante e vogal e a dispersão vocálica. Nesse quadro, o que a gente mostra é, na revisão da literatura, algumas coincidências importantes sobre o contexto fonológico precedente e seguinte. Os trabalhos são de Clunk, Cruz, Monareto, também na linha de análise variacionista laboviana. Então, o que eles falam sobre o contexto fonológico precedente e seguinte? Sobre o precedente, favorecem o alçamento de E, segmento do tipo labial, dorsal, coronal, palatal. E favorece, no contexto precedente, o alçamento de O, segmentos do tipo dorsal e palatal. No contexto seguinte, favorecem o alçamento de E, segmentos do tipo palatal, dorsal, labial. E de O, palatal, coronal e labial. O que a gente assume e observa? Que esses condicionadores fonológicos precedentes e seguintes, verificados nesses estudos sobre elevação sem motivação aparente, também são os mesmos da harmonia vocálica, como verificado pela Leda Bisol, lá em 81. Então, constandos palatais, velares e labiais, elas estão nos contextos fonológicos precedente e seguinte, que mais frequentemente alçam as vogais. A explicação fornecida pela Leda, já à época, é de que haveria influência articulatória, ela faz uma afirmação geral, não aprofunda, o que nos suscitou a especulação que a gente expõe no item a seguir. Que essa coincidência dos efeitos dos contextos fonológicos precedentes e seguintes não é casual, tem a ver, então, com o fato de alçamento e harmonia, eles serem processos que se aplicam à mesma posição prosódica, que é a sílaba fritônica, e também afetam os mesmos segmentos, as vogais médias E e U. Então, essa coincidência nos sugeriu que o alçamento ainda mereça uma discussão e uma análise sobre os aspectos articulatórios, fonético-articulatórios, que estariam envolvidos no processo, a despeito da hipótese que tem sido explorada nos trabalhos mais recentemente feitos a respeito, acerca desse dialeto, que são o capítulo da Leda Visual de 2009, Silva de 2014, Biazibet de 2014, que são trabalhos de pós-graduação. O que é que eles dizem? Nós não conseguimos atribuir papel a contexto fonológico precedente e seguinte, é o léxico que a força motriz é desse processo. A gente quer mostrar aqui que ainda há algo a ser dito sobre esse condicionamento fonológico precedente e seguinte. Eu passo a palavra ao meu colega Rainer. Boa tarde, colegas. Meu nome é Rainer Peroso, e a minha contribuição nesse trabalho foi, em conjunto com a Elisa, ponderar alguns aspectos articulatórios e acústicos sobre alguns dados que a gente encontra. Então, eu agradeço o espaço e também agradeço a Elisa por ter gentilmente viabilizado a minha participação aqui na apresentação. Bem, no slide 6, a gente verifica que, de acordo com a literatura, existem combinações ou sequências de consoantes e vogais que são apontadas como aquelas de maior preferência articulatória. Isso a gente observa tanto em termos de aquisição como também em termos de frequência de ocorrência em dicionários. E essas combinações ou essas sequências de consoantes e vogais que são as de preferência, basicamente funcionam da seguinte maneira. As consoantes labiais prefeririam vogais centrais, as consoantes coronais prefeririam as vogais anteriores e as consoantes torçais prefeririam as vogais posteriores. Isso se a gente pensa tanto na propensão com que gestos independentes, no caso das labiais com as vogais centrais e gestos quase idênticos, tipo coronais com vogais anteriores e torçais com vogais posteriores, tendem a ser produzidos de forma síncrona. E aí, nessa linha, outros autores também apontam que a gente teria protótipos dessa relação de compatibilidade articulatória. Então, tibi e kubu seriam protótipos da combinação entre coronais e vogais e torçais e vogais. E um outro par que também seria protótipo dessas relações seria a pabá, combinando aí, então, uma labial e uma vogal. É, normalmente a vogal central. Bom, e aí no slide 7, então, a gente imagina que, se a gente observa que tem alçamento em grandes índices quando certas consoantes vogais se combinam, e aí a gente teria essa articulação de que a gente fala aqui, o que a gente pode falar sobre aquelas vogais médias que também se alçam, mas quando não há consoantes que iriam favorecer esse alçamento, né? E aí, com base em Madison e Rembrandt, a gente observa que eles apontam o seguinte, as vogais I, I, U são aquelas que constituiriam o menor inventário completo encontrado com certa regularidade nas línguas, né? E aí, Madison Auer aponta que essa presuposição desse inventário, dessa organização vocálica preferida, apresenta a dispersão larga e balanceada no espaço fonético, né? Então, a gente teria aqui uma dispersão máxima em termos articulatórios e, consequentemente, a gente teria ambiguidade mínima, que seria a ambiguidade acústica, né? Porque a gente ampliaria, então, a distintividade entre os segmentos, né? E Madison Auer também fala sobre o suficiente do espaço acústico articulatório disponível, E aí, o fato de a gente ter I, A, I, U nos levaria a imaginar que essas saliências acústicas seriam mais facilmente percebidas. Então, a gente imagina que para esse alçamento sem influência de segmentos adjacentes assim, tão explicitamente, possa ser uma manifestação de redução vocálica em favor das periféricas I, U. Então, indo nessa ideia de dispersão vocálica para alguns dados. Bom, então, o que é que fizemos eu e o Heiner com esse conjunto de ideias? Realizamos análise quantitativa laboviana e o Heiner realizou, fez inspeção acústica, examinou alguns dados para comprovar não só a leitiva, mas aquilo que estaria envolvido nessa elevação, apenas do ponto de vista acústico. Bom, para análise quantitativa laboviana, nós consideramos uma amostra de 3.488 contextos de alçamento extraídos de oitiva de 16 entrevistas sociolinguísticas do Língua Boa, que é esse conjunto, então, de entrevistas de Porto Alegre realizadas de 2015 a 2019 por mim e outros membros da equipe que mereciam, então, análises, como essa de outras variáveis fonético-fonológicas. Desses 3.488 contextos, 1.862 são contextos de E, 1.626 são contextos de O, extraídos dos contextos de E, sequências de E, nasal, E, I e S em coda, em sílaba inicial absoluta de palavra, porque ali não tem variação, o lançamento é categórico. Esses 16 informantes do Língua Boa tem todos entre 20 e 39 anos e se distribuem equilibradamente por gênero binário, feminino e masculino, escolaridade médio superior e quatro zonas da cidade de Porto Alegre, centro-sul, leste e norte. Com essa amostra, a gente realizou análises estatísticas de regressão logística, modelo de efeitos mistos, usando o R na interface RStudio, função GLNER do pacote LME4. Os dados de E e de O foram analisados separadamente. Para essa análise de regressão, nós consideramos sete variáveis linguísticas e três sociais. Essas sete variáveis linguísticas replicam o que se controla na literatura, porque nós queríamos comparar os resultados. Então, além de contexto fonológico precedente, seguinte, nós controlamos nasalidade, essa vogal, a altura da vogal seguinte, então, reitero, não há vogal seguinte I e U nesses contextos, mas há as médias e também a baixa. A gente controlou também o tipo de sílaba, se aberta, fechada, posição da sílaba na pauta pretônica, se há inicial de palavra ou não, a distância dessa sílaba na sílaba tônica, gênero, escolaridade e zona, como descrito anteriormente. Sim. A gente não incluiu em todos os modelos de regressão logística, todas as variáveis, porque a gente fez um teste de aqui quadrado, nos modelos de análise de E, foram incluídos o contexto fonológico precedente seguinte, a altura da vogal e tipo de sílaba, nenhuma variável social, e nos modelos de O, nós incluímos todas as variáveis, exceto zona. Cinco minutos. A gente verifica alguns aspectos relacionados à inspeção acústica que a gente fez, então basicamente a gente tratou de dados como desastre, desastre, tesoureira, tesoureira, comprar, comprar, governo, governo, pequeno, pequeno, comer e comer. Só que, por questões de qualidade acústica, a gente só analisou o bar pequeno, pequeno, comer e comer. A gente usou o praate para fazer essa inspeção acústica e a gente extraiu os nomes de F1 e F2 das porções mais estáveis, das vogais, átonas pré-tônicas. Bom, como resultados, a gente verificou uma diferença importante na proporção total de alçamento, 7% de E, 21% de O, no modelo de efeitos mistos que controla os efeitos de frequência lexical e também o indivíduo. Para E, a gente verificou correlação apenas com as variáveis com texto fonológico precedente seguinte, a gente, com os resultados de 7% de aplicação total, entende que E tende a não ser elevado no português de Porto Alegre quando, em contexto em que vogais altas são ausentes, se o orçamento ocorrer, ele vai ser condicionado por conções suclusivas alveolares, labiais e velares precedentes. Em relação ao O, de todas as variáveis controladas, a gente verificou correlação apenas com o contexto fonológico precedente, seguinte, tipo de sílaba e escolaridade, a gente consegue fazer algumas afirmações um pouquinho mais pontuais sobre o contexto fonológico precedente, mas se destacam aí os contextos com a dorsal seguidos de nasal, na mesma sílaba ou na sílaba seguinte, que são contextos em que, previsivelmente, esse orçamento vai ocorrer. Desses resultados, fica a pergunta, como explicar o papel inibidor ou promotor do orçamento desempenhado pelo contexto fonológico precedente? No slide 13, então, como a gente viu, alguns autores apontam essas combinações preferidas de consoante vogal e a gente acredita que isso possa se aplicar aos dados que a gente tem, parte desses dados de EIO, como nas palavras desastre, desesseis, tesoureira, acontecendo com o orçamento, no caso aqui, parece que esses dados se encaixam nessa tendência que a gente observa. Também, uma coisa interessante que eu acho que cabe falar é o fato de que a gente não observa as suas relações de preferência que os autores apontam assim somente. A gente vê, sim, coronal mais vogal anterior, dorsal mais vogal posterior, mas mais do que isso, a gente vê coronal combinando com vogal alta anterior e dorsais combinando com vogal alta posterior. Então, a gente imagina que isso corrobore as relações previstas na literatura. No slide 14, a gente traz para vocês um paralelo entre os dados de comer e comer e aí a gente tem os ocilogramas e os espectrogramas dessas produções. Pelo que a gente pode verificar, os valores da plátona pretônica em comer parecem sugerir que se trata de um o, enquanto que no dado comer as características acústicas através das medidas de F1 e F2 parecem levar a gente a imaginar que se trate de uma vogal U ou que tenha características acústicas daquilo que se assemelharia a um U. E aí justamente a gente imagina que essa mudança de altura e posterioridade tem a ver com o gesto dorsal atuando sobre essa vogal. E lembrando que se trata de uma sequência biomecanicamente preferível de acordo com os autores que a gente apontou. No slide 15 então a gente vê também um paralelo entre os dados pequeno e pequeno e novamente de acordo com as medidas que a gente pode extrair no dado pequeno parece que realmente se trata de um U e que num dado pequeno parece que a atona pretônica de fato tem características acústicas de um U e a gente acredita que esse alçamento que faz pequeno emergir seja produto então de dispersão vocálica máxima. E aí a ideia seria de estabelecer de fato uma máxima distinção em relação à vogal da sílaba acentuada. Sotaque também poderia se encaixar nesse mesmo padrão. E aí no slide 16 a gente pergunta por que então não se observa a redução em mais formas. Bem alguns atores apontam que o A pretônico aqui no sul do Brasil parece ser produzido em uma região foneticamente mais próxima a E e O o que em termos de distâncias relativas faria então de E e O uma melhor alternativa para realizar essas médias pretônicas. Possivelmente isso também explique o status mais conservador do português aqui de Porto Alegre e também nesse português a gente não verifica o abaixamento das médias pretônicas. Bom então o tempo já deu? Pode ir fechando? É o último slide Luciane então o estudo feito nos traz essas considerações finais a gente entende que o orçamento das vogais médias pretônicas EIO nesse ambiente onde as vogais altas estão ausentes seja afetado pelo contexto fonético tanto a corticulação de sequências CVs quanto a dispersão máxima no espaço vocálico tem efeito sobre o orçamento assim sendo esses efeitos devem corresponder alguma regularidade estocástica que a gente verifique na análise dos dados seja esse processo variação na mudança ou em progresso desculpe ou variação estável a gente não nega os efeitos do léxico ou da frequência dos itens lexicais sobre o processo a gente apenas pensa que o léxico não tem aqui ou ainda não tem um papel central na variação investigada envolvimentos futuros do presente trabalho são uma análise articulatória que a gente não conseguiu fazer não apenas acústica como fizemos isso vai permitir explorar em outra perspectiva a hipótese de que o orçamento sem motivação aparente seja feito de coarticulação e em ambiente de redução vocálica essas são as nossas referências deixamos aqui um tchau e muito obrigado ótimo então eu passo a palavra a Flaviane primeiramente eu queria agradecer muito o convite para ser debatedora das sessões do nosso GT e eu quero parabenizar a Elisa e o Reiner por um trabalho tão interessante controlado sistemático e a minha pergunta para vocês é uma questão metodológica faz esse trabalho ele se baseia em um corpus de entrevista certo Elisa e Reiner eu queria saber se vocês controlaram o contexto pragmático nessa entrevista por exemplo questões de ênfase ou não e número de sílabas pretônicas eu estou pensando nisso porque talvez os contextos em que não haja as reduções também possam estar relacionados com o contexto de ênfase onde inclusive é possível atribuição de assento secundário em contexto enfático então eu queria ouvir um pouquinho de vocês se vocês consideraram essas questões prosóticas mais especificamente em relação atribuição de assento secundário e a relação com pragmática se tem aí contextos de ênfase nessa entrevista porque isso pode afetar a redução os casos de redução ou não tá então é essa é tão interessante se relacionar com o colega assim né via celular eu agradeço a pergunta e são também questões que a gente fez pra nós mesmos sobre o número de sílabas sim tinha eu apresentei muito rapidamente não forneci exemplos mas a gente controlou distância da tônica e não foi selecionado a gente não desculpeu agora com R não é assim que a gente fala as estimativas não tiveram ter valor significativo não verificamos portanto correlação com o número de sílabas e quanto ao contexto pragmático essa é uma pergunta que a gente ainda se faz talvez vocês tenham visto esse trabalho que hoje comunicamos foi publicado na forma de artigo teve a participação da bolsista que está mexendo com os dados a Vitória Goulart Cunha e ela e meus demais vocês estão trabalhando com base na árvore de decisão de labor segmentando as entrevistas todas transcritas em Elan numa trilha que a gente chama estilo ao menos o estilo contextual dentro da entrevista sociolinguística que atrela um pouquinho a interação entre entrevistador e entrevistado ao menos isso a gente está marcando então futuramente é possível a Vitória vai defender o TCC ano que vem é possível que a gente ao menos controle como variável e faça uma codificação dos dados para estilo contextual aí quem sabe possamos dar uma resposta para a sua pergunta mas ela é sim uma das nossas questões a gente mesmo olhou os dados e percebeu ouvindo as entrevistas como eu ouvi não me pareceu que fossem casos de ênfase na verdade são casos assim de variação interindividual e a nosso ver parece que o monitoramento porque tem o monitoramento do falante o tempo todo que são entrevistas tem o gravador ali eles vêm mas tem momentos em que eles reduzem um pouquinho o monitoramento falam um pouquinho mais em relação a certos tópicos então isso sim intuitivamente posso dizer que pode ter alguma relação mas obrigada pela pergunta e pessoal obrigado pela atenção eu acho que a gente tem um tempinho para mais alguma pergunta pode ser Luciane para o público sim a gente tem mais uns três minutos passo para o público então alguém gostaria de perguntar posso fazer uma pergunta Luciane claro ui boa tarde a todos deixa eu abrir Elisa Rainer parabéns pelo trabalho super super bem feito eu fiquei com uma dúvida quando vocês pegam aquele exemplo comer comer em que vocês observam uma possível um possível efeito de um gesto dorsal sobre o processo a minha dúvida é a seguinte houve diferenças significativa nos valores do F2 que vocês observaram ou não porque a minha questão está relacionada a observação de que o F2 é o correlato acústico do gesto dorsal e naquele exemplo particular que vocês mencionam a gente tem ali uma diferença de uns 50 e poucos hertz o que acusticamente não dá para a gente dizer que seja uma diferença de fato na posição do dorso da língua daí então essa minha dúvida se vocês puderem esclarecer eu agradeço vamos ver se a gente consegue ouvir o Rainer daqui do celular fala aí Rainer Oi pessoal tudo bem me ouvem pode falar sim sim tá bom Adelaide eu não fiz nenhum teste comparar essa diferença de F2 em relação a comer com comer essa diferença ela é essencialmente descritiva concordo contigo e tenho que fazer essa ressalva de que o teu apontamento de fato é muito válido provavelmente se a gente fizesse uma diferença se a gente fizesse um teste estatístico comparando a diferença de F1 do comer para o comer talvez a gente encontrasse uma diferença estatisticamente significativa porque a gente tem um valor maior aí mas eu concordo contigo que entre F2 do comer e o F2 do comer os valores são muito próximos eu pensaria que essencialmente na atribuição do papel da língua em termos de elevação mas menos em termos de posterioridade então talvez essa essa relação do autofonesto dorsal incluindo apenas a informação da altura talvez ficasse um pouco devendo informação para vocês para os leitores mas de fato a gente não fez um teste estatístico para comparar as diferenças de F2 quanto ao comer ou comer super obrigada Rainer e Elisa esclareceu bem obrigado não eu estava sorrindo aqui de ter a presença de alguém com o celular assim no celular a gente driblou Paul o cara não pôde se inscrever ele veio botar isso lá gente obrigada pela atenção está ótimo obrigada a vocês obrigada Elisa obrigada pelas perguntas e a gente passa a apresentação do Francisco Alejandro e o Ronaldo então vamos lá boa tarde a todos deixa eu só tentar aqui colocar o meu slide como é que eu faço aqui estão vendo alguma coisa estão vendo pode colocar em modo apresentação pronto deixa eu colocar em modo apresentação pronto tá perfeito então meu nome é Alejandro sou de Iguatú, Ceará faço mestrado sou mestrando na UFC o Ronaldo é meu orientador graças a Deus ele é muito bom então decidimos fazer um recorte um recorte do nosso trabalho tanto que nós não vamos mostrar tabelas gráficos do Prat estatísticos lá do R porque afinal não daria tempo né é pouco tempo para muita coisa então o título é isso produção das vogais altas e o em sebas pós-tônicas finais não falar por lá de fortalecenses por quê eu fazia mestrado da arte percebi que havia muitos estudos aqui sul-sudeste sobre esse fenômeno da produção das vogais altas do apagamento da redução das vogais altas em sebas pós-tônicas finais sul-sudeste só que no nordeste não tanto muitos faziam faziam trabalhos só linguísticos pouquíssimos fonectofonológicos então nós tivemos a ideia de tentar uma junção uma junção metodológica através da sociolinguística variacionista do adobe e trabalhando também com a fonética fonologética e algumas ferramentas da fonética acústica que é o pra arte então deixa eu só puxar pra cá que eu não estou fazendo direito então o objetivo geral qual é o nosso objetivo geral desse trabalho analisar a produção das vogais altas e o ensino dos post-tônicos finais no falar popular de fortalecência daqui a pouco vocês vão entender porque eu chamo popular a questão geral é como as vogais e o ensino dos post-tônicos finais são produzidas na fala de fortalecência essa produção a hipótese que nós temos é que essa produção dessas vogais no falar popular de fortalecência apresenta pagamentos em posições post-tônicas finais isso aí foi o objetivo geral o primeiro objetivo específico nós temos é investigar se a frequência de ocorrência dos vocábulos influencia o grau de ocorrência e apagamentos das vogais e o ensino dos post-tônicos finais aqui já vai nos remeter a um dos postulados uma das teorias que nos alicerçou que foi a a teoria das exemplares que trabalha com a frequência de ocorrência e a frequência de tipo das palavras então como esse objetivo específico nós temos nós temos a questão específica que quais os graus de ocorrência de apagamento dessas vogais e se fosse postulados finais não fala fortalecência e temos como hipótese que o favorecimento do apagamento dessas vogais acontece em vocábulos com maior frequência de ocorrência é como a teoria de exemplares ou modelos exemplares diz quanto mais o vocábulo a palavra ela ocorre em uma comunidade mas ela está sujeita a alguma mudança alguma sobreposição gestual que tem a ver também com os gestos articulatórios que é uma outra abordagem que nós vamos aliar a teoria de exemplares então como o objetivo específico dois é investigar os contextos linguísticos e sociais contextos linguísticos e sociais mais propícios para o apagamento do IEU em sílabas postônicas finais e a questão é que contextos que contextos linguísticos e sociais propiciam esse apagamento dessas vogais em sílabas postônicas finais não falar de fortalecências quando eu falo em contextos linguísticos nós tivemos que fazer um recorte tivemos que fazer decisões metodológicas então não vai dar tempo de eu explicar como só se perguntarem que decisões metodológicas foram essas e as sociais estão envolvidas lá no nosso corpus que é o norpofol que eu vou explicar daqui a pouco que esse norpofol e a hipótese é a classe natural do fonema anterior afogar o átomo final representada pelo modo de articulação e o voceamento bem como fatores sociais dos falantes propiciam essa produção essa apagamento nas vogais e o ensino dos postulantes finais e como último objetivo específico nós temos analisar até que ponto os apagamentos vocálicos estudados configuram uma mudança em progresso não falar de fortaleza nós temos uma mudança em progresso que é postulada pela sociolinguística variacionista laboviana mas também a teoria dos exemplares também trabalha com isso com a mudança em progresso quando ela ela vai trabalhar com seis exemplares quando ela postulou seis exemplares na cognição do ser humano ela vai desenvolver conceitos que chegam na mudança em progresso também a questão específica três foi até que ponto os apagamentos vocálicos analisados podem configurar uma mudança em progresso não falar de fortaleza nessa amostra nós vamos já falar da amostra hipótese três falantes mais jovens já estão no processo a gente presta um punho que falantes mais jovens já estão no processo de mudança em progresso no que se refere ao apagamento dessa gasil em silúcio postulantes finais isso aí foi a hipótese três bem nós só fizemos tópicos para não demorar muito a metodologia nós utilizamos o morcofó para quem não conhece o morcofó é um corpus que a Luísa a professora Luísa lá da UES de Fortaleza ela é a detentora que é o projeto norma oral do português popular de Fortaleza ele é todo construído baseado lá nos postulados da sociolinguística variacionista de labor separado por faixa etária escolaridade registro registro DID D2 são três DID D2 e elocução formal então a pesquisa foi em tempo aparente porque nós tivemos um recorte essa pesquisa da Luísa esse topo se deu de 2003 a 2006 nós escolhemos 16 informantes já que nosso trabalho iria se voltar mais para a questão ao nível fonético fonológico de início a gente acha pouco 16 informantes mas a partir do momento cada gravação cada inquérito tem mais de uma hora então a gente já teria muita coisa a ser vista a ser trabalhada em 16 inquéritos então esses 16 informantes são distribuídos em faixas etárias sexo escolaridade e tipo de registro do corpo denominado DID que é diálogo entre informantes e documentador lá no próprio no próprio no próprio corpus da tem toda essa separação paixas etárias sexo escolaridade de um lado sexo masculino feminino sexo na época era sexo mesmo tem essa discussão de sexo e gênero eu trabalho na dissertação essa discussão de sexo e gênero na época é sexo o biológico mesmo masculino e feminino e o DID diálogo por que foi escolhido esse DID que eu atendi D2 e a locução formal D2 é conversa entre dois informantes aí a fala a fala de um pode sobrepor a fala do outro já iria complicar para uma análise acústica com a locução formal também poderia ser complicado para isso então nós utilizamos o DID que é o tipo de registro porque o documentador pergunta fazer perguntas e a outra pessoa iria responder então iria evitar na maior parte das vezes a sobreposição de vozes e facilitaria a análise acústica fosse considerado os dois extremos lá no corpus tínhamos para a escolaridade A, B, C A 0 a 4 anos de estudos B 5 a 4 anos de estudos e B e C 9 a 11 anos e nós também recortamos a faixa etária 1 e 3 deixando a 2 de lado assim como a B a faixa etária 1 são pessoas entre 15 e 25 anos e a 3 e 50 e diante porque o que a gente fez tentou fazer esse recorte não sei se foi minha maturidade 15 pegar na faixa etária máxima já para tentar ver se nós poderemos perceber alguma mudança em progresso pegando os mais novos e os mais velhos considerando a faixa etária B que é a intermédia da mesma forma foi a escolaridade nós pegamos os que tinham menos escolaridade com os que tinham mais escolaridade e desconsideramos metodologicamente a escolaridade B tudo será formatado lá no corpus da Luísa então o critério principal para a escolha das entrevistas da amostragem dessa pesquisa foi foi a audibilidade mesmo escutando muitas vezes a amostra é composta por 198 informantes então eu fui saindo tentando perceber qual deles havia menos fluido para cada entrevista analisamos palavras que atendessem aos objetivos que nós impusemos quais foram então teria que ser vocábulos que apresentassem variáveis dependentes isto é possuíssem as vogais E e O em sílabas postúrgicas finais em que nelas pudéssemos visualizar o seguinte recorte pedagógico tinha que terminar em CV porque nós fizemos um piloto e nesse piloto não deu CCV não então ficou CV tinha que ser CV a frequência de uso das palavras que nós fomos pesquisar lá no corpus brasileiro da USP da laboratória da USP de linguística aplicada para dar o número de frequência para fazer a transnulação a classe natural do fundamento anterior avogal no final que foi representada pelo modo de articulação o vozeamento dessa consoante em relação ao avogal final e as variáveis independentes de sessão linguística que já estão postos lá no apofó e já haviam separadas que é a faixa etária o sexo e a idade então a fundamentação teórica aí nós utilizamos foi a teoria de exemplares que tem esses autores como os principais Johnson Pierre Rambel um chão Pierre Rambel chão Pierre Rambel não sei qual é a pronúncia certa e Cristófilo Silva tá isso Cristófilo no Brasil né a fonologia gestual gestos articulatórios com Albano aqui foram essas duas esses dois suportes que que nos deram a luz para podermos entender esse fenômeno né da da produção das vogais altas bem a análise de resultado dos dados o que foi que aconteceu o que nós percebemos vale lembrar que todo aquele processo que foi mostrado anteriormente pela Elisa nós fizemos fizemos colocamos as palavras fomos atrás das palavras terminadas em E em O fizemos a etiquetação a segmentação na etiquetação vimos a duração aquilo que foi feito foi colocado no R então aqui já é o final foram sinalizados um total de 796 palavras sendo que 388 que é a metade terminadas em I e a outra metade em U de todos os casos de apagamento 54% foram de I e 46% foram de U nós temos aí uma hipótese para que a gente para tentar explicar isso aí mas não sei se vai lá a etiquetação só para fazer 5 minutos das 398 palavras de faixa faixa etária 74% delas da faixa etária 1 estou só puxando para cá 74% houve apagamento e na faixa etária 3 76% então observem aqui foi pouca a diferença mas a gente esperava que a faixa etária 3 já que o nível de escolar era maior seria maior também o não apagamento dessas vocais mas aconteceu que a faixa etária 3 apagou mais do que a faixa etária 1 que são os mais velhos os mais velhos não é escolaridade então aqui não dava para perceber se havia mudança e progresso ou não a diferença é muito pequena sugerindo nenhum efeito de faixa etária para o apagamento das vocais altas fotográficas finais entre fortalecenses então aí vem a escolaridade aí 7% foram apagadas para a escolaridade de A que era de 0 a 4 anos e a escolaridade C que é o ensino médio na época ensino médio ensino científico 77% foram apagadas então aí quem tem mais escolaridade se apaga mais do que o que tem menos escolaridade de todos os apagamentos 48% foram apagados por participantes de escolaridade A e 52% de escolaridade C a gente supõe que de acordo com o modelo de exemplares as pessoas que possuem menos escolaridade pela convivência vão se criando feitos de exemplares em suas mentes e vão também podendo utilizar a produção das vogais mesmo não tendo aquele nível de escolaridade adequado então aí já vai também ligando a teoria das exemplares houve mais apagamentos entre participantes do sexo masculino do que do feminino que geralmente se espera aí é aquela coisa óbvia a gente pensa que as mulheres devem apagar menos do que os homens por muitos motivos mas um deles é porque elas elas querem pela questão histórica pela questão da época de subordinação então elas querem se impor e mostrar que realmente tem a pronúncia como um dos fatores que dão a elas o empoderamento é uma possibilidade certo então construção de precedentes faseadas o que acontece aí o desvoseamento obviamente foi o que mais favoreceu o que mais favoreceu o apagamento das vogais enquanto que as roseadas não favoreceu tanto aí vem a conta de apagamento das vogais altas e funcionários com o som do precedente observando isso no modo de articulação em relação ao modo de articulação 84% aconteceu com as as 83% com as fricativas 71% com as oclusivas 66% com as róticas e 56% com as nasais então vemos aí que as africadas explicativas oclusivas são as que mais favorecem o apagamento das vogais altas em silúvas postônicas finais e a frequência ocorrência que é um dos postulados da TV da exemplar vimos aqui que não teve efeito colocamos no R todo o estudo toda o que vimos no prático colocamos no R e vimos que não teve esperávamos que tivesse muitos estudos diziam que realmente quanto mais a palavra era utilizada o vocábulo leg no léxico mais ela tende a ser desgastada apagada ou modificada mas nessa nossa amostra não aconteceu isso e as considerações finais os objetivos e questões de hipóteses dessa pesquisa foram atingidos satisfatadamente a limitação principal foi uma alta taxa de ruídos nas gravações devido a ser uma amostra com propósito sociolinguístico que unia essas duas coisas trabalho conduzido em meio a pandemia do Covid-19 não sendo possível obter novos dados por meio de gravações em cabine de acústica para podermos extrair materiais de melhor qualidade de acústica e a principal sugestão de estudo futuro é o de investigar o falar de fortalecência por meio de técnicas laboratoriais com controle das palavras e suas variáveis linguísticas a fim de contrapor os resultados com aqueles obtidos nesse estudo a relevância dessa pesquisa se encontra na tentativa essa é uma das relevâncias tentativa de inovar juntando no mesmo trabalho metodologias sociolinguísticas com propostas fonéticas e fonológicas de conhecimento experimental e oferecer à sociedade de um modo geral principalmente a de fortaleza uma pesquisa que tenta explicar o processo de apagamento das folgações postônicas finais podendo ser refletida na percepção e no ensino da língua portuguesa nas salas de aula aí nós temos aqui algumas referências muito obrigado pela atenção só isso ótimo obrigada muito bom como é que eu faço agradeço a apresentação do alejandro aí né trabalho conjunto com o ronaldo gostei muito e na verdade eu tenho umas três questões né vamos ver o que vai dar tempo a primeira é o que vocês consideram de fato apagamento porque muitas vezes quando a gente vai fazer análise acústica tem restos de formantes que muitas vezes a gente não percebe então a primeira pergunta acho que eu vou fazer as três e vocês veem o que dá tempo de responder então a primeira pergunta o que se considera apagamento no trabalho a segunda questão se vocês controlaram a posição na sentença porque muitas vezes final da sentença poderia ser uma posição favorecedora para esses apagamentos de IEU aí postônicos né e a minha última pergunta é que parece que a teoria que vocês estão usando ela não ela não corresponde muito bem a hipótese principal que é a relação com a frequência né porque a hipótese de vocês é que quanto maior a frequência mais alta o apagamento mas o que me pareceu pelos poucos dados né mostrados que eu sei que é um trabalho que ainda está em andamento é que quando vocês mostraram as consoantes antecedentes então africada africativa parece isso ser muito mais favorecedor do que a própria frequência que as palavras acontecem aí então eu gostaria de saber se vocês têm uma hipótese de como vocês vão adequar análise dos dados em relação a essa teoria né e para dar conta do que o que parece realmente relevante né o que mais saltou aí nos dados então são três perguntas uma o que vocês consideram apagamento dois se vocês controlaram a posição na sentença e três se no caso seria uma hipótese mais viável a consoante antecedente né que favorecedora desse apagamento alejandro se se importa por responder não importa não pode arrochar bom Flaviane obrigado pelas considerações são ótimas perguntas a primeira é algo muito relevante no trabalho do alejandro porque foi algo com o qual a gente lutou né os dados como ele falou foram dados gravados ali década de 90 início dos anos 2000 início dos anos 2000 né com equipamento rudimentar ainda e uma gravação na casa das pessoas e com muito ruído e os arquivos em mp3 enfim tudo desfavorável a análise acústica né tanto que já de cara eu falei alejandro a gente não vai conseguir olhar nada espectral a gente vai no máximo olhar a duração né e o alejandro começou a etiquetar e segmentar a gente classificando de três maneiras presença da vogal clara né apagamento claro quando não tinha nem possibilidade de ser uma vogal desvozeada e as dúvidas ou seja que a gente tava chamando de redução que era quando tinha uma aspiração muito longa que a gente ficava assim poxa parece uma vogal desvozeada né ou quando tinha alguns sinaizinhos deformantes assim e o alejandro começou a segmentar dessas três maneiras começou a ser tantos casos de dúvida que a gente não tinha olhando no espectrograma como resolver por causa do ruído pra gente olhar no espectrograma a gente passou uns filtros primeiro pra tentar reduzir o ruído e a gente perde muita informação com esses filtros né que num dado momento eu falei alejandro impossível a gente fazer essa classificação de redução ou apagamento a gente vai só falar de apagamento e vamos tomar uma decisão conservadora então tudo que a gente viu que tinha qualquer sinalzinho que poderia ser a presença de uma vogal ali por trás sobreposta ao gesto da consoante que vinha antes a gente não contou como apagamento a gente contou só aquilo que tava claro mesmo ali que era terminava na consoante né então a gente teve que tomar essa decisão conservadora então foi essa é a maneira de decisão do que foi apagamento do que não foi né não controlamos posição na frase e aí quando você fez a pergunta aí pra Elisa e pro Rainer eu já anotei aqui na hora pra mandar pro Alejandro a gente tem algumas coisas ainda que a gente quer fazer a gente quer contar sílaba que a gente não contou também então a gente já tinha contagem de sílaba como uma opção um próximo passo e a gente vai incluir também olhar a posição por causa da questão da ênfase né por isso que esses momentos de discussão são ótimos os colegas vão dando sugestões de aprimoramento né e sobre a teoria né bom a gente o Alejandro fez a resenha e a escolha teórica antes de se olhar aos dados né então baseado no problema que a gente tinha em mãos a teoria de exemplares em vários trabalhos do português do Brasil mostra palavras mais frequentes tendo maiores taxas de redução né quando quando a Alejandro terminou a olhar a redução e me mandou os dados ele ficou triste porque não não dá nada sabe né impossível a média é exatamente a mesma ele falou meu Deus o que eu faço agora como é que eu vou fazer e tal fazer o que vai você vai reportar foi isso que foi isso que a gente encontrou com os dados é isso que a gente vai reportar e a gente você vai voltar em tudo que você resenhou lá da teoria e vai ver como que você explica os dados né aí enfim eu não quero ainda bater o martelo sobre a frequência porque hoje de manhã me ocorreu uma coisa e eu nem comentei com a Alejandro ainda eu pensei que a distribuição das 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 frequências ela tá bem é ela ficou uma distribuição com uma cauda pra direita né porque tem muitas palavras com é como é que é ela ficou mesmo pra uma cauda pra direita as palavras que eram muito muito frequentes foram poucas porque são palavras pequenas né as mais corriqueiras a gente a gente escolheu substantivos verbos adjetivos então acabou ficando com uma cauda pra esquerda eu não sei se se a gente fizer uma transformada logarítmica nesses dados pra ele ficar com uma distribuição mais normal se dá alguma coisa eu suspeito que não porque a média foi muito perto mas eu vou testar isso pra ver o que sai suspeito que não né e enfim eu acho difícil também a interpretação mas eu acho que o que a gente tem que fazer é reconhecer esses dados como frequência não tendo dado efeito e buscar uma explicação nisso eu acho que a gente tem que voltar na própria teoria de exemplares e olhar tá mais frequentes teriam que dar maior taxa de redução mas não deram o que isso quer dizer então implica então um fenômeno já consolidado por aqui ou a mudança tá lenta o que era pra ter de mudança já teve enfim eu acho que é uma parte que a gente ainda tem que trabalhar é a explicação melhor mas não sei pessoalmente eu acho que a gente deve voltar na teoria que antes de olhar pros dados dava o suporte de explicação do fenômeno e vê nela né o que a gente pode explicar e eu vou aproveitar que eu tô falando e tem uns minutinhos ainda antes de alguém fazer uma outra pergunta algo que o trabalho do Alejandro trouxe à tona e que eu acho interessantíssimo de explorar eu mandei a mensagem pra Elisa e pro Rainer parabenizando deles terem feito o próprio modelo de regressão logística e eu tenho visto esse movimento na América do Norte na Europa já há algum tempo e no Brasil tem se fortalecido né a Lívia Oshiro a Marraiana Godói tem liderado um movimento pra se utilizar cada vez mais principalmente quem tá na sociolinguística tomar posse assim tomar controle do seu modelo de regressão em vez de deixar esses programas Gold, VARB, VARB, e tal tomar as decisões de maneira automática e os dados do Alejandro são interessantes porque se a gente vai rodando aqui quadrados pra cada variável um bocado delas não significativas sexo, Deus, escolaridade, gênero as sociais todas deram e linguísticas várias deram também se a gente roda um modelo de regressão logística sem efeitos mistos escolaridade e sexo continuam dando significativos e com interação ainda e aí quando a gente inclui efeitos mistos a gente colocou também a gente colocou palavra random intercept pra sujeito e quando a gente inclui os efeitos mistos ou seja, o modelo ele sabe agora que tem pessoas diferentes e entra a variabilidade ele ajusta ali os coeficientes saem praticamente todos os efeitos fica efeito só da consoante precedente e dando efeito pra fricativa fricada a oclusiva fica no meio do caminho porque nos efeitos mistos a gente não olha mais pra valor P olha só pro tamanho do efeito fica ali quase dando efeito quase não dando e desvoseamento ou seja, são as fricativas e as fricadas desvoseadas porque o que sobrou foi líquida e nasal a líquida e nasal não vai ser desvoseada então fica só nisso né e enfim são os resultados mais informativos né porque aí sim o modelo ele conhece a intra variabilidade dos falantes e fez os ajustes né então enfim fica essa reflexão também pra todos nós né de que dependendo da escolha da ferramenta ou de análise que você usa você vai encontrar efeitos em alguns lugares ou não em outros e eu compro esse movimento da gente fazer cada vez mais modelos mais robustos e completos pra termos dados mais confiáveis né como no caso do Alejandro no final ele foi ficando triste quase tudo que ele colocou de variável nada deu efeito né e ele me mandava mensagem professor e o que eu faço eu falo ué são os dados é isso mesmo a gente vai reportar os nossos dados né enfim acho que eu consegui falar um pouquinho das três perguntas né sim Ronaldo estou satisfeita muito obrigada eu tenho um comentário para o Francisco ficar feliz eu acho que vocês têm os dados interessantes de pensar que as africadas as africativas em final de palavra está construindo um outro com uma outra possibilidade de sílaba que está em em curso no português pode pensar Minas que Minas sempre está na frente fazendo essas coisas que a gente acha meio estranho mas Mineiro consegue fazer umas coisas que eu aqui a gente brinca eu e o José a gente atravessa o rio a gente não sabe o que tem no rio grande que a gente lá de Uberlândia é uma coisa passo lá de cá é meia hora assim de rio o rio faz alguma coisa que vira São Paulo então para dizer para vocês que Mineiro faz coisa eu tenho alunos mineiros muito próximos que a Paulista virou aqui um outro centro dois centros administrativos de dois estados diferentes e a gente imediatamente houve uma diferença e o que me chama atenção dos seus resultados agora também reportados pelo Ronaldo essas fricativas e africadas especialmente africadas ocupando esse fim de palavra então assim esse cluster consonantal parece ser uma construção uma possibilidade de configuração silábica interessante bom parabéns pelos trabalhos agora a gente tem um intervalo de dez minutos para todos nós mas para quem vai apresentar que é Adelaide e o Bira eu queria pedir para vocês para a gente testar aqui a apresentação se vocês não fizeram e os demais a gente tem um intervalo para enfim tomar uma água bom então vamos é é a sequência nossa atividade e eu convido então a Adelaide a se apresentar lá da federal lá da federal do Paraná lá de Curitiba né estamos Porto Alegre Fortaleza agora vamos para Curitiba depois Porto Alegre de novo vamos lá Adelaide isso a gente faz um giro por aí só compartilhar a tela então enquanto eu vou colocando eu quero começar agradecendo a Luciane e ao Ronaldo pela organização do evento e também quero agradecer aos colegas a presença e a oportunidade de conversar com vocês sobre essas questões como disse a Elisa mais cedo num ano tão difícil como esse essas conversas são particularmente enriquecedoras e eu acho que fazem bem para a gente né bom o título dessa apresentação na verdade eu mudei um pouquinho porque ele me pareceu inapropriado eu tinha colocado a língua como sistema adaptativo complexo mudei para Leite Quente e a fala como sistema adaptativo complexo na verdade ele decorre ele vai trabalhar com uma série de dados colhidos pelo Matheus do Biela que foi meu orientando de mestrado ele acabou não dando continuidade a esse trabalho acabou sendo um trabalho que não foi sequer publicado porque o Matheus foi para fora do país então eu acho que vale a pena retomar esse trabalho até em razão aí das questões que ele enseja né então nesse sentido eu vou começar fazendo um relato dos achados que vão ser o ponto de partida para essa discussão que eu quero fazer e que vai que vai tomar corpo vocês vão ver um pouquinho mais já para o final aí da apresentação eu quero chegar num ponto em que eu vou observar que a representação né a gente pensar na fala como um sistema adaptativo complexo no fim das contas requer sobretudo um trabalho multidisciplinar em razão aí da natureza dos fenômenos que a gente tem observado eu tomo como mote da discussão essa esse trecho atribuído ao Paulo Leminski que acabou sendo inclusive usada pelo Matheus como epígrafe da da dissertação dele com todos os problemas que essa observação do Leminski possa ter seja pela história aí da gente falar como a gente escreve que é um grande equívoco seja pela outra questão que é controversa que é considerar Federal do Paraná a primeira universidade do país mas essa é outra história né a questão é dizer que o curitibano fala exato né e que portanto o que se fala aqui o leite quente é melhor do que o que se fala em outras regiões do país com todos os problemas que isso também possa ter obviamente né mas tomei essa essa epígrafe para puxar o gancho e comentar que ela enseja essa pergunta de pesquisa bom essa vogal frontal alta em posição átona final ainda reduz no português falado em Curitiba observações assim muito despretensiosas faziam com que a gente pensasse que a gente já está caminhando para uma ainda reduz não né ainda deixa de reduzir desculpa eu falei eu fiz bobagem na verdade a nossa observação vai justamente no sentido né as observações iniciais iam no sentido de dizer olha parece que está reduzindo parece que a história do leite quente já não é mais bem assim e portanto em princípio né essa questão buscava verificar se esse traço dialetal característico ainda se mantém em Curitiba ou não a partir disso a gente tem então duas hipóteses ambas advindas de uma literatura em variação porque é preciso que se diga assim como o Alejandro mencionava lá para a Fortaleza que também para nós aqui a gente não tem uma literatura fonética sobre o comportamento dessas vogais átonas finais né a gente tem majoritariamente uma literatura variacionista então uma hipótese está relacionada a um fato extra linguístico e essa hipótese vai dizer que a redução da vogal átona é gradiente e sujeita a faixa etária dos indivíduos desse modo a gente esperava que faixas etárias mais avançadas deixassem de reduzir e faixas etárias mais jovens por exemplo da idade dos colegas do Mateus já produzissem a redução da átona final da átona final frontal né a outra hipótese que como eu comentei também advém lá da literatura variacionista vai dizer que a redução da vogal frontal átona final pode ser condicionada para o contexto precedente a ela né e para o contexto precedente a gente está entendendo tanto a natureza da consoante como a qualidade da vogal que eu vou mostrar daqui a pouco acontece como a vogal tônica da sílaba átona da sílaba que precede a vogal átona final bom o que a gente entende por redução vocálica eu estou chamando aqui algumas definições fonéticas possíveis e isso tem a ver inclusive com uma questão que a Flaviane colocava agora há pouco para o Ronaldo foneticamente a gente pode pensar né na na vogal na redução vocálica como uma tendência a centralização no espaço acústico né estou chamando aí essa referência de Dias e Seara por exemplo né também em função de referências que vem lá da Isabel a gente optou nesse trabalho por considerar que a gente tem vogal quando no oscilograma a gente tem mais de três ciclos três ou menos a gente considerou como apagamento que foi alguma coisa que o Matheus viu esporadicamente também nos dados né bom uma outra possibilidade aí de a gente conceber a redução vocálica em termos fonéticos vem lá do Lindon né de bastante tempo o Lindon vai associar a redução vocálica ao target undershoot né ou seja eu tenho um alvo a atingir mas eu deixo de atingir esse alvo por razões várias por exemplo por razões prosódicas né então eu tenho regiões que são prosódicamente menos proeminentes eu posso ter a redução vocálica que pode entre outras coisas gerar essa duração menor da vogal nesse sentido cabe dizer pensando lá ainda no trabalho da Elisa e do Rainer que talvez o padrão que haja nos dados né e aí eu tô chutando e dando uma de intrometida em grande estilo mas essa questão do Lindon me faz pensar que talvez o padrão nos dados deles seja a condição não tônica que promove o undershoot né mas essa é outra história bom a gente pode pensar que a gente tem alguns fenômenos correlatos aí a redução vocálica como o apagamento que a literatura vai relatar para o português brasileiro ser mais comum para as vogais altas né e isso se manifesta pela ausência de formantes e pela falta de periodicidade do sinal acústico né aquela história de a gente ter menos de três ciclos lá da forma de onda portanto o outro fenômeno o desvoseamento né então as vogais reduzidas seriam mais propícias também de acordo com esse trabalho do Francisco Menezes ao ensurdecimento que resulta da coarticulação com segmentos vizinhos desvoseados né é como se eu fosse numa inércia da atividade de prega vocal eu estou desvoseando eu continuo desvoseando né bom para testar as hipóteses o Mateus conduziu um experimento no qual a gente tinha nove participantes todas do sexo feminino a razão para isso foi muito pragmática a gente conseguiu acesso mais fácil a informantes do sexo feminino só isso tá todas elas nascidas e criadas em Curitiba filhas de pais de igual perfil ou seja pais nascidos e criados em Curitiba é preciso dizer que esse perfil já é raro o Mateus conseguiu um levantamento de 2008 do IBGE que mostrava que hoje pessoas nascidas em Curitiba filhas de pais curitibanos perfazem menos de 50% da população local né todas as participantes tinham curso superior completo ou em andamento na época da coleta dos dados e elas foram divididas desculpa em três faixas etárias então uma faixa etária de 24 25 anos outra de 43 a 45 e finalmente a faixa etária mais avançada de 61 até 67 a gente tomou cuidado de dar aí a diferença de 20 anos entre cada grupo né bom o corpus do experimento constituído de substantivos sempre né de sílabos paroxítonos com estrutura silábica consoante vogal consoante vogal todos esses substantivos eram inseridos em frases veículo para controlar a prosódia né as palavras alvo eram todas seguidas por consoante oclusiva surda a taxa de locução a gente não consegue controlar claro é mas a gente normalizou a taxa de locução através do cálculo da duração relativa nessa nessa tela eu coloco para vocês o quadro com palavras que o Mateus usou vocês verificam que existem alguns contextos em que não para os quais não foi possível encontrar a palavra né da língua portuguesa e a gente optou por não trabalhar com logatoma por uniformizar por uma questão de processamento mesmo tá então nesse caso aqui ele controlou o contexto consonantal precedente e nesse outro quadro agora né a gente tem exemplos de palavras que ele usou para controlar a tônica é da do de sílabo tá variando aí entre i e e eu preciso dizer que ele fez isso porque ele mediu frequência de formante das tônicas de i e e para ele conseguir comparar com a vogal frontal átona final depois até para a gente saber se reduzia ou não né não tinha outro jeito a gente colheu os dados na cabine acústica do laboratório de estudos fônicos aqui da UFR é uma taxa de amostragem de 44 e 100 a gente fez a gravação com o Odacity e analisou os dados com o Prat para análise dos dados no caso das vogais tônicas foram tomados F1 F2 F3 no ponto médio das vogais e no caso das átonas finais a gente mediu os mesmos formantes decorridos 20 milissegundos do início dessas vogais átonas finais é preciso dizer que houve dados em que isso não foi possível dado em razão justamente aí quase que do apagamento né quer dizer a gente tinha vogal mais curta do que 20 milissegundos a gente calculou a duração relativa e isso dá então um total de 7.380 dados a gente tem 41 palavras-alvo com 4 parâmetros acústicos 5 repetições para cada uma das 9 participantes não mencionei menciono rapidamente além das palavras-alvo a gente tinha distratores também no experimento que não não coloco aqui porque não vem ao caso para a nossa questão o Matheus rodou toda a quantificação dos dados no SPSS o teste de Friedman acusou diferença significativa para os valores médios de F1 de F2 e F3 e para a duração relativa depois disso ele foi tentar verificar o local né onde é que se localizavam essas diferenças e para tanto ele fez lá uma correlação de Bonferroni rodou a Wilcoxon com 35 pares de dados bom os resultados mostram que os valores da frequência dos formantes não são parecidos para participantes de uma mesma geração eu vou ter diferença aí né na mesma geração isso portanto refuta aquela hipótese de que eu vou ter a redução ou não né de que eu vou ter a produção condicionada pela faixa etária dos informantes a gente também tem lá né a diferença como eu já tinha comentado na verdade diferença estatisticamente significativa para duração relativa das átonas finais eu não vou colocar as tabelas que o Matheus construiu porque elas são bem longas então ficaria muito difícil da gente visualizar na tela o que eu faço é colocar uma amostra de alguns gráficos de dispersão que ele elaborou são três deles né cada um com participantes aí de uma das gerações aqui a gente tem uma participante a participante um da geração mais jovem né o que a gente vê em azul a gente tem justamente as átonas finais em verde a gente tem a vogal tônica i e em vermelho a gente tem a vogal tônica e é bom notem que a principal diferença aí entre i e e tônicos se dá para f1 que não é uma coisa tão incomum no português brasileiro por outro lado vejam que a vogal átona tem um espaço acústico bastante disperso e que se sobrepõe inclusive as outras duas ou seja eu não consigo dizer como é que é propriamente essa vogal eu posso dizer que tem mesmo uma tendência a centralização como a gente tinha dito lá a propósito daquele estudo de Dias e Seara mas como eu comentei a gente tem aí a distribuição dessa vogal por um espaço bem disperso algo parecido para participante da segunda geração dessa geração intermediária em torno dos 43 45 anos muito embora nesse caso a gente tenha já uma vogal com um espaço acústico um pouquinho melhor definido quer dizer com menos sobreposição entre i e e tônicos finalmente aqui para terceira participante daquela geração mais velha vejam que a gente esperava né que ela não reduzisse e o que a gente tem não é isso né quer dizer se ela não reduzisse eu esperaria ter ali os pontos azuis mais próximos dos pontos vermelhos nesse gráfico e não é o que acontece tá embora essa seja só uma tá seja só uma das participantes o perfil das outras vai pelo mesmo caminho tá então olha só a gente tem lá né com o contexto precedente a gente vai ter valores de f1 f2 f3 que não apresentam diferença significativa entre si em função do contexto consonantal ou vocálico os valores de f2 em particular da átona final são menores nesses contextos de tc e mais alto naqueles outros contextos o interessante aqui já adiantando o que vem na sequência é que eu não tenho o mesmo comportamento pra tc por exemplo né o condicionamento não é o mesmo é então o que dá pra dizer né o mais o que eu tenho menos fuzzy nos dados é que a gente tem um condicionamento aí do vozeamento do contexto precedente sobre a duração relativa da vogal de modo que a duração relativa é maior quando a vogal segue consoante vozeada tá o que de certa maneira já era previsto também pela literatura valores de f1 sugerem alguma coarticulação de vogal a vogal bom a questão é a seguinte né a gente tem aí diversas variáveis que ocorrem nesse sistema que o Mateus averiguar né então a gente tem um f2 que parece influenciado pela natureza da consoante precedente embora a gente tenha essa questão com TID a gente tem uma sugestão de coarticulação de vogal a vogal a gente tem essa questão do condicionamento do vozeamento sobre a duração da vogal a gente tem quando a gente refuta a hipótese inicial a gente tem por outro lado a observação de que a atuação dos fatores extra linguísticos da faixa etária portanto sugere que exista uma interação entre os indivíduos de faixas etárias distintas o que é mais ou menos óbvio né bom e que além disso a interação entre os indivíduos curitibanos e os não curitibanos que convivem no mesmo espaço de alguma maneira pode estar influenciando esse cenário que a gente vê isso tudo faz a gente pensar que a gente tem que começar como sugerem Port e Leary nesse artigo de 2005 que talvez a gente precise na fonologia contemplar fatos que não são usualmente contemplados que é o que o Port vai propor no que ele chama de rich phonology a questão então é assim como é que a gente diminui o zoom sobre o fato fonológico e portanto começa a considerar outras coisas né na gramática fônica uma dessas maneiras podem ser os modelos dinâmicos e isso fica só como sugestão eu não vou enveredar por aí ao mesmo tempo se a gente concebe fala como sistema adaptativo complexo a gente pode acomodar nesse nosso sistema variáveis de naturezas diversas que também se comportam de modos distintos nos sistemas acontece o seguinte se eu trato a fala como um sistema adaptativo complexo eu tenho que conceber que as variáveis diferentes podem ter pesos diferentes no sistema ou seja a prosódia pode ter um peso diferente da faixa etária e assim por diante eu preciso portanto conhecer o peso dessas variáveis e a maneira como elas interagem só que para isso a gente não consegue fazer tudo sozinho e eu preciso então interagir com colegas de outras áreas por exemplo da computação que me permitam chegar a um modelamento matemático computacional do fato que eu estou observando porque essa concepção da fala como sistema adaptativo complexo ela é promissora mas o que eu fiz aqui foi só fornecer subsídios para dizer que dá para a gente encarar a fala dessa forma só que eu não esgoto a questão aqui ela vai muito além ao mesmo tempo se a gente não conversa entre nós foneticistas e fonólogos a gente também não consegue avançar em discussões sobre a maneira como fatos dinâmicos podem ser incorporados à gramática fônica a moral da história e portanto a minha conclusão é que um fato complexo como esse que o Mateus descreve e documenta não tem análise simples e muito menos que a gente consegue fazer tudo isso toda essa análise sozinha como um fato multidisciplinar os sistemas adaptativos complexos necessitam de uma abordagem de um tratamento inter ou multidisciplinar o que significa que nessa perspectiva trabalho em grupo e interação são fundamentais e esse é só o começo da história de novo eu não consigo modelar isso ainda é isso obrigada pessoal obrigada Adelaide eu já passo a palavra a Flaviane Adelaide eu agradeço muito pela tua apresentação eu que agradeço didática parabéns pelo trabalho desenvolvido eu fiquei pensando quando você diz olha fatores extra linguísticos como a faixa etária que era o que a gente esperava não se revelam mais como como molas que vão desenvolver essa não redução ou essa redução eu fiquei pensando se a gente não poderia pensar mesmo assim em hipóteses de gradiência se por exemplo os falantes de faixa etária mais idosas ainda que possam ter uma redução de E para I no caso de lei ter mas que vai um pouco mais para I se isso não reduziria menos do que as faixas etárias mais novas então eu queria ver com você se a gente não está por exemplo diante de um fenômeno mais de gradiência que vai revelar uma mudança então eu queria ouvir um pouco de você nesse sentido tá obrigada pela pergunta Flaviane é uma pergunta super pertinente é assim nos dados do Mateus não dá para a gente dizer isso a gente tem um comportamento muito heterogêneo então a gente tem por exemplo dados em que as participantes de geração mais jovem não vão reduzir a gente tentou verificar coisas do tipo frequência de ocorrência a gente tentou ver se a gente conseguia encontrar algum padrão que explicasse o que pudesse estar associado por exemplo a essa não redução da atona final na fala das mais jovens mas a gente não consegue tá é alguma coisa um tanto quanto fuzzy vamos dizer assim né e isso nos faz pensar que possa haver sim né esse papel da interação com sujeitos inclusive eu vou chamar forasteiros né porque Curitiba passou passou acho que ainda passa um pouco né por uma invasão de estrangeiros como eu costumo brincar eu mesma sou uma delas né tem muita gente do Rio de São Paulo né de Minas é e isso mudou muito o perfil local né então pode ser isso isso não esgota no entanto a tua questão né é preciso dizer que a gente tem aí um grupo bastante restrito de sujeitos é eu preciso claro né expandir esse grupo de sujeitos eu quero de fato dar uma resposta mais precisa pra você é eu comentei bom a gente não tem a gente teve um acesso mais fácil a pessoas do sexo feminino é a gente poderia tentar um estudo posterior poderia tentar ter acesso a informantes do sexo masculino também é um pouco aquela história de pegar exatamente o mesmo experimento e rodar com outro grupo de sujeitos pra ver o que é que a gente obtém né mas de fato assim pra esse grupo né específico que a gente pegou a gente não tem uma regularidade não acho que não pra esse grupo a resposta pra tua pergunta seria não mas é isso né a gente ainda precisa precisaria expandir pra ver melhor isso agradeço Adelaide tô satisfeita com a resposta parece que eles tão querendo marcar espaço né mais dois minutos dois minutos oi me ouvem Adelaide obrigada pela apresentação só queria te dizer que a gente tem investigado em análises em diferentes comunidades essa questão da da redução de de chamo de redução de final e no Rio Grande do Sul tem diferenças considerando-se as regiões porque tem as etnias e tal mas o que eu queria te dizer assim mesmo controlando dados em análises variacionistas quando a gente compara e com o o correlaciona com variáveis sociais e e não as proporções de elevação em comunidades não elevadoras porque aí tem comunidades tipo Porto Alegre que é rara a manifestação com e e o que se escreve com e se fala e mas quando pega uma comunidade eu tenho o Ian que investigou uma comunidade de base étnica alemã agricultor e tal aí se a gente faz o mesmo tipo reproduz o mesmo estudo em outras comunidades de perfil similar quando a gente compara e com o o correlaciona com variáveis linguísticas sociais e eleva e e não e dá proporções muito baixas então pensando em Curitiba mesmo face a invasão de estrangeiros eu acho que aí a gente tem um sistema que é o da cidade de Curitiba a minha grande indagação é porque que tem algumas variedades que são que promovem e outras tendem a não promover mas o que eu poderia te dizer é que nessas que tendem a não promover eu não esperaria uma correlação com idade então o teu resultado não surpreende e mesmo que tu tenhas os nove informantes homens eu acho que vai dar igual entende então talvez as perguntas devessem ser outras é só uma sugestão assim porque eu acho trabalho muito relevante esses com as vogais e o tipo de tratamento o exame que se faz de base fonética extremamente informativo para todos eu acho que a gente pode na reunião final tentar articular algumas ações assim para integrar os nossos trabalhos era só isso que eu queria te dizer tentando colaborar que eu não esperaria com relação com o social para essa variável não, mas está ótimo eu agradeço muito a tua contribuição Elisa e eu acho que você tem toda a razão eu acho que a gente podia pensar em ações conjuntas né acho que seria super importante inclusive pegar vogal lá do pessoal por exemplo do Ceará né para a gente cotejar com o que está acontecendo mais aqui para baixo né legal acho que seria legal e agora está na hora do Bira vamos ouvir o Bira agora deixa eu sair estão vendo minha tela sim sim tá bom então assim em primeiro lugar eu queria agradecer pela oportunidade dizer que é um prazer vê-los pelo menos virtualmente eu sinto muita falta da interlocução sabemos que não é a mesma coisa né mas ao mesmo tempo eu porque eu acho que na verdade aquela discussão no Coffee Break também é uma discussão legal porque às vezes a gente discute ainda os trabalhos que estão sendo apresentados mas é o que a gente consegue fazer neste momento então e eu acho que já é uma grande coisa num ano como esse a gente conseguir se reunir já é uma grande coisa né eu vou apresentar na verdade são resultados parciais de um projeto de pesquisa meu projeto cadastrado no CNPq que se chama Desenvolvimento e Atrito um estudo longitudinal a partir de uma concepção dinâmica de ensino de L2 tá neste momento eu estou trabalhando com os dados de um aprendiz argentino de português brasileiro falando de português brasileiro como L3 mas a ideia é justamente investigar todos os sistemas deste aprendiz né e ver a interação justamente entre o segundo sistema o terceiro sistema inclusive a língua materna que também pode estar sofrendo efeitos desses sistemas adicionais né a minha pesquisa também é em colaboração com o meu bolso de gestão científica que me dá uma baita de uma força na parte mais de plotagem na parte de análise acústica e da própria discussão né é uma pena que mais ou menos a questão do 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 Rainer a Anpol não permite senão ele seria meu coautor né o trabalho tem por base a teoria dos sistemas dinâmicos complexos né que se divide em dois grandes grupos digamos assim na área de L2 na escola norte-americana e escola europeia basicamente eu vou trabalhar mais com os preceitos da escola europeia hoje e essa base teórica de desenvolvimento de uma nova língua dá muita ênfase ao processo desenvolvimental individual do aprendiz né então ela é uma é uma perspectiva que dá prioridade para para o acompanhamento longitudinal deste aprendiz nos últimos anos né trabalhos como de Lowe 2017 Lowe e Vesper 2019 fazem a distinção entre análise de produto versus análise de processo né análise de processo seria justamente esse acompanhamento longitudinal ao longo do tempo do processo de desenvolvimento de uma nova língua né então ela não ele não precisa ter mais de um participante a análise de produto na verdade seria uma perspectiva mais tradicional ou seja pesquisar a partir de inferências referentes ao comportamento de um grupo tomado como um todo e não necessariamente verificando esse desenvolvimento ao longo do tempo mas num recorte mais transversal é importante deixar claro que se por um lado havia uma ênfase muito grande há uns 10 anos atrás na análise do processo per se dentro do modelo nos últimos textos sobretudo Lowe e Vesper 2019 e Lowe 2019 é enfatizado o fato de que análise de produto e análise de processo se complementam ou seja não é que uma seja melhor do que a outra o que uma informa a outra não informa ou seja são diferentes lados de um mesmo dado digamos a análise que eu estou desenvolvendo neste trabalho é uma análise de processo ou seja uma análise com um aprendiz verificando o desenvolvimento desse aprendiz ao longo do tempo análise de processo sobretudo dentro de um modelo de uma perspectiva de segunda língua tão recente implica um desafio no sentido de que cada vez mais os textos atuais estão buscando novas maneiras de aferição desses dados de metodologias de análise e esse é também de certa forma um grande debate um grande conflito de achar metodologias que condigam com essa perspectiva teórica esse trabalho nesse sentido é uma tentativa de fazer isso então a análise de processo segundo o Low em 2017 é caracterizada por estudos longitudinais verificação de verifica um dos cernes da abordagem dinâmica que é a alteração ao longo do tempo e reorganização desses subsistemas há uma busca por dados densos com uma janela temporal clara e intervalos de coletas pré-definidos ou seja uma análise longitudinal de seis coletas por exemplo não me permitiria fazer o tipo de testagem que por exemplo eles estão propondo e que eu vou seguir aqui é isso que eles querem dizer com dados densos eu poderia fazer um estudo longitudinal de mais curto prazo a partir de uma perspectiva de produto mas não de processo é importante que também o desenvolvimento se dê em muitas coletas há a necessidade de uma delimitação clara das condições iniciais ou seja como é que é o estágio inicial desse desenvolvimento longitudinal generalizações e as generalizações ou seja as generalizações são um dos cernes talvez um dos pontos mais problemáticos porque muitas das questões dizem respeito a bom a partir de uma análise individual como é que tu vai fazer generalizações a respeito de teoria os autores vão dizer que as generalizações se fazem a partir de diferentes análises a partir de diferentes análises individuais com diferentes participantes com diferentes aprendizes e a partir daí a gente pode chegar a generalizações de cunho mais geral eu espero estar até o final do trabalho tentando contribuir com algumas generalizações que eu acho que possam ser interessantes a área e a busca por propostas de análise que reflitam tais características então assim essa é uma é uma grande busca ou seja todos os pesquisadores que estão trabalhando nessa perspectiva qual é a melhor ou pelo menos a menos pior ou a mais apropriada metodologia de análise já sabemos que são várias e como falou a Adelaide depende de uma interlocução com diferentes outras áreas né o presente estudo ele vai tentar apresentar uma metodologia de análise e tentar dar conta de dados longitudinais então voltando-se processo de desenvolvimento do sistema vocálico tônico oral do português brasileiro como L3 né por parte de um aprendiz argentino falante de inglês como L2 ele tem nível pré-intermediário em inglês nível avançado em português ele na verdade realizou o exame self-brass tirou a nota mais alta enfim o nível de proficiência na L3 é mais alto do que na L2 o aprendiz em questão reside no Brasil desde 2015 apresenta um nível avançado como eu falei em PD embora ainda considerem dificultoras a percepção e a produção do sistema vocálico as coletas de dados compreenderam uma janela temporal de aproximadamente um ano começaram em outubro de 2018 e foram até setembro de 2019 a partir de verificações quinzenais totalizando 24 pontos de coleta dado o fato de que o aprendiz residia no Brasil há mais de 3 anos quando do início das coletas foram ministradas ao aprendiz 12 sessões semanais de instrução comunicativa de pronúncia no período entre os pontos de coleta 10 e 15 essa metodologia também já foi seguida por Pereirone e a ideia é justamente desestabilizar o sistema o nosso medo era que ele ficasse já que ele estava há tanto tempo no Brasil que ele não apresentasse alterações no sistema e a instrução seria mais do que uma tentativa de verificar efeitos da instrução uma tentativa de fazer com que o sistema dele se movimentasse porque justamente esse é o cerne o nosso objetivo com essa análise então a instrução durante o período das coletas 10 e 15 foi se deu toda semana mas as coletas como eu falei elas eram longitudinais o instrumento de coletas foi equivalente ao empregado em Pereirone 2017 consistindo na leitura de frases veículos contendo palavras de silábicas e trisilábicas com as vogais tônicas seis types três repetições por vogal as coletas eram realizadas na residência do participante foi importante usar exatamente o mesmo instrumento de Pereirone 2017 porque justamente na tese da Letícia Pereirone ela tem dados de falantes argentinos da mesma cidade deste participante monolínguas e também porto-alegrenses monolínguas além de aprendizes argentinos que vivem no Brasil então a gente usando o mesmo instrumento a gente também tem insumos para fazer depois comparações entre os resultados dela e o resultado do nosso trabalho a análise acústica foi realizada com o software para a extração dos valores de F1 e F2 se deu de maneira manual através do algoritmo LPC quando necessário a gente usou o FFT também fizemos medições de durações absolutas relativas mas a gente não vai discutir duração aqui a gente vai por delimitação só trabalhar com F1 e F2 então conforme eu já falei as coletas foram realizadas quinzenalmente aqui estão todas as datas de coleta começando em 2 de outubro de 2018 indo até 3 de setembro de 2019 esses espaços daqui a partir uma semana antes da coleta 19 de fevereiro ele começou a ter instrução e uma semana depois de 30 de abril também essa instrução foi baseada toda no Curtindo os Sons do Brasil que é um livro de fonética do português brasileiro voltado para aprendizes hispânicos que tem quatro unidades referentes ao ensino das vogais mas o que a gente fazia foi bom, eu fui o professor a gente iniciava com a instrução a gente inverteu a ordem do livro sempre iniciou com as vogais com as unidades de vogais em cada início de aula mesmo que fosse o tópico da aula fosse uma questão consonantal ou de estrutura prosódica enfim a gente trabalhava um pouquinho as vogais para justamente ele não se esquecer sobretudo a questão da percepção e da diferença entre E, 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 O e O bom, com base nesses dados a nossa tentativa aqui é apresentar o que a escola de Groningen vai chamar de análise de picos que foi apresentado primeiramente neste livro aqui de Van Dijk Vespero e Lowy 2011 em que é descrita toda a metodologia e são descritos os passos para se realizar uma análise de picos na verdade a gente ficou muito motivado em realizar essa metodologia com a vinda do professor Van Der Lowy foi trazido pelo GT no encontro intermediário então eu já aviso de antemão que o investimento financeiro do GT rendeu frutos porque a partir do que ele apresentou e esse foi um dos métodos que ele apresentou no curso que ele deu ano passado a gente se sentiu motivado para começar a ir atrás do livro e começar a fazer as verificações a partir dessa metodologia e dessa obra o que que são as análises de pico ela tem por base a noção de que as alterações no sistema ou seja picos de variabilidade podem ser significativos no que diz respeito ao desenvolvimento às etapas desenvolvimentais do aprendiz essa metodologia no Brasil já havia sido realizada primeiramente e unicamente por Albuquerque em 2019 que havia feito um doutorado sanduíche com o Vander e a gente está tentando seguir os mesmos passos que ela realizou é uma metodologia extremamente simples no sentido de que só requer o Excel e um Edding chamado PopTools que vai realizar as simulações de Monte Carlo e como é que ela funciona a gente das dos 24 das 24 medições a gente faz médias móveis de dois pontos de cada faz um gráfico verifica alterações ou seja picos ao longo do tempo esses esse gráfico é feito a partir justamente de duas médias móveis para justamente não ser um pico aleatório uma média móvel de dois pontos para justamente a gente conseguir controlar e não ter simplesmente uma alternância randômica e dizer que isso é um pico desenvolvimental e a partir desse traçado a gente consegue fazer resamples ou seja a gente faz simulações de Monte Carlo que a partir de 5 mil iterações vão nos dizer qual a possibilidade desse pico ocorrer novamente em 5 mil iterações se ele é um pico raro a gente está buscando justamente picos raros e não frutos do acaso não picos randômicos há a expectativa da teoria de que esses picos raros os que acontecem poucas vezes dentro de 5 mil simulações vão ser picos significativos para isso a gente faz então de acordo com o manual 5 mil aleatorizações de dados no caso quando a gente vê uma linha de tendência ascendente já nos dados a gente primeiro tira a linha ascendente e tente a verificar simplesmente as alternâncias para justamente ir atrás destes picos significativos então assim isso é só para dar um exemplo aqui a gente tem por exemplo a verificação das distâncias euclidianas entre E e I os 24 pontos e a ideia é justamente a partir desses 24 pontos tentar medir distâncias entre 6 pontos entre todas as medidas que nós temos então assim numa casa a gente faz a média móvel que está aqui e a gente começa a ver aqui por exemplo a distância do ponto 2 para o ponto 1 a distância do ponto 3 para o ponto 1 a distância do ponto 4 para o ponto 1 até o 6 para o ponto 1 e assim por diante e faz todas as combinações de no máximo 6 pontos a gente poderia definir como 8 ou 4 uma 6 é a distância que é prevista pelo manual porque se a gente começar com distâncias maiores a gente corre o risco de estar dizendo ah, houve um pico significativo porque houve um acréscimo entre a coleta 1 e a coleta 30 por exemplo a partir daí a gente vê a gente verifica tanto valores máximos ou seja de cada uma dessas combinações da janela de 2 pontos 3 pontos 4, 5, 6 pontos quais são os valores máximos e qual é o valor máximo dentre eles por exemplo aqui o valor máximo dentre eles foi 172.64 né esse 172.64 se a gente for ver aqui é a célula C25 menos C20 célula C25 equivale ao ponto 21 então é esse pico aqui menos o C20 então o pico máximo que eu tenho vai daqui até aqui tá e o que que ele representa ele representa a média móvel das coletas 20 e 21 menos a média móvel das coletas 15 e 16 ou seja entre 15 e 16 e 20 e 21 houve uma alternância e cabe a nós fazermos as simulações de Monte Carlo para ver se essa alternância é significativa então a gente pode fazer tanto com valores máximos quanto com valores mínimos ok Luciane a gente pode fazer tanto com valores máximos quanto com valores mínimos aqui foi um pico positivo mas a gente poderia fazer negativo né então a gente tem esse critério que é o pico maior que a gente encontrou nos dados e aí a gente vai fazer 5 mil iterações para ver quantas superaram esse valor neste caso aqui a gente teve 286 das 5 mil que superavam esse valor né e o manual vai sugerir então que a gente faça uma divisão desse valor por esse para a gente ver qual é que seria o valor de p esse p seria na verdade marginalmente significativo mas entre 5 mil 286 eu acho que já é um pico bastante raro né com base nessa metodologia a gente se perguntava o que a análise de picos pode revelar sobre as movimentações dinâmicas ou diferentes etapas desenvolvimentais pelas quais passa o sistema vocálico do português brasileiro do aprendiz né a gente já havia feito medições de Monte Carlo com médias de F1 e F2 desses valores isso já está num paper que foi submetido ainda está no prelo a gente ainda não teve aceitação né mas a gente sempre ficava na dúvida de bom eu tenho médias de F1 e F2 mas F1 e F2 não me dá dispersão então para este paper daqui a gente está brincando está fazendo medidas de caráter exploratório que vão incluir desvio padrão medianas coeficiente de variação e distâncias euclidianas tanto de médias quanto de medianas entre essas lugares a gente está realmente num caráter bastante exploratório no sentido de brincar e dizer bom será que essas medidas vão mostrar mais coisas a respeito do desenvolvimento então com relação aos dados de Alves e Santana que eram apenas médias e que eram apenas médias a gente viu dois três estágios muito claros o estágio inicial né um outro estágio quando a gente vê uma alternância entre as coletas 1 e 2 e 6 e 7 lá pela coleta 6 e 7 ele muda e lá na coleta 20 e 21 ele começa a mudar também então a gente pôde a partir da análise de pico prever a possibilidade de três momentos temporais mas para esse trabalho a gente tem muitos outros resultados exploratórios eu não vou me concentrar na tabela a per se porque depois eu vou mostrar as plotagens para vocês mas o que a gente nota é que médias e medianas não deram muita diferença coeficiente de variação de desvio padrão não deram muito e tampouco o tipo de distância euclidiana de média ou mediana o que a gente nota é que continuaram sendo preservados o momento 7 é um momento muito importante de uma mudança segmental e o momento 20 também é muito importante vejam que com todas essas medidas esses são apenas os picos significativos e marginalmente significativos a gente nota que lá para o final ele teve uma outra mudança e não foi exatamente aonde a gente vê mais ainda aqui alguns inclusive no 23 e no 24 que a gente fica inclusive na dúvida de bom será que está havendo uma outra etapa mas como as coletas acabaram na 23 a gente não tem isso muito claro então resumindo isso tudo né porque é para eu poder ir para para a mostragem das plotagens as análises de pico referentes às medianas confirmam exatamente as mesmas tendências verificadas nas médias foram encontrados mais picos significativos nas medidas de desvio padrão do que você vê mas basicamente foi a mesma coisa né as distâncias euclidianas apareceram lá na terceira picos significativos de distância euclidiana apareceram lá na terceira etapa né mas basicamente o que a gente nota é que essas medidas alternativas que a gente verificou agora exploratórias né elas confirmaram aquelas três etapas então nesses últimos dois minutos que eu devo ter eu vou mostrar para vocês como é que ficava um minuto com base na descrição dos picos como é que ficava o sistema deles a gente sempre vai mostrar plotagens de coleta sempre de duas coletas juntas no mesmo né no mesmo trapézio justamente porque ele faz né as médias móveis então no primeiro momento ele tem justamente isso daqui as duas vogais né é muito próximas ou muito próximas como as vogais médias altas do português brasileiro mas sem as médias baixas tá o que que acontece na segunda etapa com base nas análises de pico ele começa a subir ainda mais esse conjunto híbrido de vogais aqui e ele sobe tanto esse conjunto híbrido de acordo com as análises de pico que o i começa a diminuir o seu espaço vocálico esse i acaba tanto diminuindo esse espaço vocálico né e na verdade o o também começa a subir que chega um momento que esse i vai começar a vir pra frente e aí essa já é a terceira etapa e esse e e i essa categoria mista vai vir pra trás fica sempre esse espaço vocálico sobretudo na segunda etapa em branco que é justamente para inserir e e o né mas ele nunca chega a inserir né o que que acontece é como o i não tinha espaço ele começou a diminuir o e e começar a subir mais ainda aí a gente começa a ver modificações em f2 mas logo no final do desenvolvimento o que que a gente percebe o i começa a retomar o seu lugar e o e e categoria híbrida voltam pro seu lugar tá mas pro lugar na verdade do e o e o por sua vez começam a se espraiar no sentido de que a gente começa a ver distinção entre as categorias e para compensar e para compensar o espaço em branco a começa a se esparramar né para justamente tentar fechar o buraco aqui mas e e e não continuam sempre ocupando o mesmo espaço de categoria híbrida né esta é a coleta final 23 e 24 em que a gente já vê distinções entre o e o entre o e u mas não entre e e e e na verdade sempre esse espaço branco e fechando o espaço do a bom o que que eu quero chegar de conclusões e esse é meu último slide se eu fosse para uma análise de produto eu simplesmente diria não adquiriu né ou seja e e ele não faz distinção ou ele não faz distinção mas na verdade a gente tem uma série de movimentações dinâmicas aqui que são dignas de consideração né é uma outra coisa que eu acho que é muito interessante é mostrar justamente o papel das vogais de ponta ou seja a gente tem i u e a desempenhando um papel muito importante interagindo com e e e o o ou seja eu acho que se a gente tira alguma conclusão disso tudo é a gente tem que ver o sistema todo porque o sistema todo está interagindo e não somente verificar o desenvolvimento daquele par de médias ou do outro par de médias né então nos próximos passos a gente vai tentar ver ainda outros parâmetros vocálicos fazer outros métodos de análise né e seguir para a análise da L1 e L2 para ver como isso interage tá desculpa pelo que eu passei do tempo muito obrigado ótimo obrigado Bira Flaviane eu não tô ouvindo Flaviane seu microfone tá mudo Flaviane agora eu não ouço ninguém quer fazer no chat tá me ouvindo Bira tô enquanto ela reconecta deixa eu fazer uma pergunta de Dani sabe aquela curva lá que tava desenhada assim azul subia e descia eram medidas dos picos desenvolvimentais então aquele era um pico exato exato e chama pico porque é um vai e volta né então aquela exato é uma subida brusca na verdade desculpa te interrompi segue ah não aí eu consegui entender aquela linha olhando as potagens no final aqui que tava esclarecendo o movimento que ele faz que ainda é bastante exato porque a teoria vai tomar assim ó essa linha brusca significa que é uma movimentação que é como se ele estivesse entrando numa outra etapa e muitas vezes é até considerado um momento de caos ou seja ele tava assim estável e chega em instabilidade pra teoria entrar em instabilidade pode ser um sinal não necessariamente é mas pode ser um sinal de desenvolvimento né o que a gente fez a gente tentou ligar aquela linha com as movimentações da plotagem e a gente vê muito claramente por exemplo aquela linha que eu mostrei aquele baita pico é justamente referente a distância euclidiana que se altera quando o i vem pra frente e o e é vão pra trás né e eles começam a interagir em termos de anterioridade mira outro outro dame se a gente fizesse uma curva de normalização daquela linha assim ela seria ascendente levemente ascendente né pelo que a gente viu das plotagens sim ela não é reta ela é assim ele conseguiu adquirir alguma coisa exato 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 só que assim a questão é ainda que levemente a modelagem vai tentar simplesmente pegar aqueles picos que são abruptos né porque justamente assim a fala ela é toda bom tu melhor que eu sabes disso a fala é sempre variável né mas qual é a variação que é realmente relevante para marcar uma mudança nesse sistema né é foi isso da curva de normalização exato exato eu queria te parabenizar e eu acho que a tua hipótese de que tem que olhar o sistema como um todo e não as médias é a melhor fecha um pouquinho com o que a gente anda discutindo mas parabéns enquanto falaste na apresentação as vogais de ponta eu disse assim nossa exatamente isso você tem que olhar para o sistema porque elas têm um papel super fundamental no sistema todo valeu obrigada eu agradeço Viane você vai perguntar ai desculpa caiu tá começando a chover aqui em Campinas o sistema tá ficando instável eu queria parabenizar o Bira é um trabalho excelente e eu queria saber Bira porque o seu falante é de português L3 não é isso isso eu queria saber se você pensa em fazer coleta com português L2 mesmo e se você tem alguma hipótese que esses dados os resultados que você obteve seriam diferentes e a minha pergunta também por que escolher esse falante de português L3 você teria tem alguma hipótese da escolha desse informante especificamente a escolha foi por conveniência né então assim é muito difícil a gente ter participante disposto a participar de 24 coletas né ao longo de um ano e ainda receber instrução 12 sessões então geralmente como a gente não paga a gente pega a família né então assim foi totalmente conveniência pegar esse participante né é bom se eu tivesse só o português como L2 sim pelo que apontam os dados da Letícia Pereiron o sistema se reorganiza de forma diferente na tese dela ela tinha tanto português como L3 falado por argentinos falantes de inglês como português como L2 falado por argentinos e as tendências claro há tendências que são gerais sobretudo quando sobem as vogais e deixam o espaço então assim aberto para a emergência de E e O afetando as vogais de cima isso é comum a todos mas sim até porque pela teoria ter uma outra língua ou não pode afetar completamente inclusive a língua materna dele ou seja é possível que o fato dele ter três duas quatro línguas afeta todos os demais sistemas é aquela coisa do mexeu com uma mexeu com todas assim o sistema vai se reorganizando legal ótimo pois eu vou te fazer uma pergunta no chat de uma outra relacionada ao seu trabalho que eu super curti Vira mas agora a gente tem então a fala da Amanda que foi transferida de amanhã para hoje em função de uma necessidade de ir ao médico né Amanda então agora Amanda pode começar a apresentar você tem no total 20 minutos quando for 5 eu tento te interromper ok? tá certo vocês estão vendo? sim então boa tarde eu sou a Amanda eu sou aluna do departamento de letras clássicas e vernáculas da USP agradeço a oportunidade de reorganização para eu estar podendo falar aqui hoje é sempre um prazer enorme juntamente com o professor Gabriel a gente está desenvolvendo um trabalho de análise e descrição linguística do português de São Tomé e Príncipe e na minha tese eu trabalho com alguns processos fonológicos e um desses processos é o sândio vocálico no português de São Tomé então para essa apresentação a gente visa descrever e analisar os processos de degeminação e visão de entongação nessa variedade observando o contexto segmental a tonicidade lexical o domínio de frase fonológica olhando aí a proeminência e suas fronteiras e a fronteira de sintagamento acional considerando estruturas parentéticas e comparar ligeiramente com o português brasileiro e com o português europeu tendo por base os estudos desenvolvidos anteriormente a gente segue então esse roteiro no primeiro momento eu vou fazer uma descrição geral de São Tomé e Príncipe e falar um pouco dessa variedade neste país em seguida eu vou falar um pouco rapidamente do processo apresentar a metodologia e os procedimentos que adotamos e apresentar os resultados e as considerações finais então São Tomé e Príncipe ele é um país da costa oeste africana no Golfo da Guiné e ele é composto basicamente por duas ilhas a gente tem a ilha aqui de São Tomé e a ilha do Príncipe com a capital de Santo Antônio para esse estudo a gente trabalhou com os dados de fala aqui de São Tomé mais especificadamente aqui da cidade de São Tomé e dos seus arredores ou seja é uma variedade urbana a gente tem os dados também do português do Príncipe mas para essa apresentação a gente ainda não vai mexer com eles o português ele é a língua oficial de São Tomé e Príncipe desde 1975 quando São Tomé se torna independente de Portugal de acordo com o último censo ele é falado por 98% da população lembrando que como língua majoritária seguramente língua materna e às vezes língua única da população que coloca São Tomé e Príncipe em uma situação diferente dos outros países que tem a língua portuguesa como língua oficial do continente africano seguramente quando você vai para São Tomé você consegue fazer você escuta português o tempo todo é como se você estivesse por exemplo aqui essa é a realidade no entanto essa variedade ela não só emergiu no contexto plurilingue como ela ainda está inserida no contexto plurilingue em que outras línguas também são faladas são as línguas autóctones que se desenvolveram em São Tomé que é o São Tomé o Ungui e o Angular e também o Cabo Verdeano que é uma quarta língua crioula transplantada à ilha no século XIX aqui nessa tabela a gente vê uma comparação do número de acordo com os valores dos censos dos números de falantes e a gente vê que enquanto o português se mantém aí como a língua mais falada as línguas crioulas elas estão fazendo um movimento de decréscimo elas estão sendo cada vez menos usadas em ascensão ao português e esse decréscimo ele não é explicado por questões demográficas porque o ímpute de português na ilha no arquipélago sempre foi muito baixo a gente olhando aqui esses dados de nascimento de 2008 a gente vê que o número de portugueses do arquipélago antes da independência era muito baixo em relação e depois também em relação ao número de nativos e contratados lembrando que os contratados eles eram a população que entrou no arquipélago no século XIX e eles eram de outras colônias portuguesas e vinham de Angola de Moçambique de Cabo Verde e falavam outras línguas foi até assim que o Cabo Verdeano entrou e são também príncipe então esse contingente populacional de falantes de outras línguas sempre foi muito maior do que o contingente que falava o português como língua materna então era hoje em 2020 discutindo essa ascensão da língua portuguesa ele chama atenção para alguns fatores que podem explicar então esse estabelecimento da língua portuguesa como língua materna e majoritária de São Tomé e Príncipe ele chama atenção para a urbanização que promoveu uma demanda de mão de obra nas cidades então muito deslocamento das zonas rurais para as zonas urbanas inclusive é aí que o português vai se difundir começar a se difundir com a construção de escolas e consequentemente a democratização do ensino que passou a ser mais acessível para a população principalmente nos quatro primeiros anos de ensino aos valores da elite São Tomense que assumiu lugar de poder depois da independência e o português foi adotado como a língua de unificação social porque teoricamente não seria a língua de ninguém mas na verdade era a língua já da elite São Tomense que falava o português que adquiria o português como língua materna saia para estudar em Portugal e difundiu o português não só inserindo o português como língua de ensino durante a alfabetização e tudo mais mas também não houve qualquer preocupação de criação de políticas linguísticas que protegessem difundissem as demais línguas do arquipelo e esses valores eles permearam a sociedade e chegaram à população em geral então a atitude do falando também foi fundamental que percebendo o português como uma língua de maior status começou a transmitir a sua segunda língua português como segunda língua como primeira língua para gerações mais jovens que já adquiriam o português como uma língua materna a partir de um input que era inicialmente uma L2 e muitas vezes não transmitiam também as outras línguas bom dito isso então só voltando aqui isso pode provocar uma série de reanálises estruturais e trazer algumas características inerentes dessa variedade como vem sido apontado pelos trabalhos aqui citados o SANTE que é o processo que a gente vai focar aqui hoje é um fenômeno de resilabificação quando a gente tem duas vogais em itens lexicais distintos é um fenômeno pós-lexical e nós temos algumas soluções para quando há esse choque vocálico que pode ser pela degeminação pela elisão e pela ditongação isso vai depender aí da característica das vogais e cada um desses fenômenos eles estão sujeitos às restrições segmentais como é a questão da qualidade vocálica e também de restrições prosóticas então comparando aqui o português brasileiro e o português europeu sendo essa tabela feita com base nos trabalhos aqui embaixo citados a gente vê que nem sempre essas restrições elas coincidem aí entre as variedades algumas sim outras não e aí a pergunta seria mais ou menos como é que está acontecendo no português de São Tomé então para responder essa pergunta primeiro eu tive já esses questionamentos durante o meu mestrado quando eu tive a oportunidade de fazer uma disciplina de pós com a professora Flavirana inclusive ela me deu a ideia de estudar o SANTE fiquei bastante curiosa acabei dando uma olhada no fenômeno no corpus do VAPORS da Universidade de Lisboa só que esse corpus ele é um pouco antigo ele é de meados dos anos 90 então para observar como o fenômeno estaria se dando agora em dados mais recentes eu fiz trabalho de campo em 2016 e em 2019 e eu fiz gravações de fala controlada com informantes do sexo masculino e feminino seriam no total seis informantes a priori eu analisei separado depois eu analisei em conjunto até porque não daria tempo de eu falar separadamente de cada um e tentei padronizar o máximo que eu podia a idade então eles tinham entre 18 e 21 anos e a escolaridade nenhum tinha graduação mas tinha uma escolaridade que poderia ser definida como alta que seria os três últimos anos de escolarização que corresponde ao décimo décimo primeiro e décimo segundo ano de acordo com o sistema escolar de São Tomé e Pris lembrando que a escolaridade lá é obrigatória até o sexto ano se não me engano então seria eles já são considerados assim uma escolaridade bem alta e os contextos potenciais de santos observados foram o contexto segmental o acento lexical o acento da frase fonológica a fronteira da frase fonológica e o domínio de P lembrando que eu foquei exclusivamente nas estruturas parentéticas então são 113 sentenças todas foram validadas por um informante nativo antes de ser aplicado as sessões de gravações esse informante não participou então ele não é contado com um desses seis informantes e no total trabalhei então com essas 113 sentenças foram repetidas três vezes por cada informante eu descartei a primeira repetição trabalhei com duas repetições de cada sentença totalizando 1.356 dados distribuídos mais ou menos dessa forma aqui a gente tem o número de sentenças para cada fenômeno e o número de ocorrências para cada fenômeno todas essas ocorrências foram submetidas a uma inspeção espectral que me permitia ver então quando havia o SAND ou quando não havia seja pela inserção de pausa ou não todos os fenômenos foram produtivos nessa variedade apresentando proporções diferentes de implementação a ditongação foi o fenômeno que foi mais observado e agora a gente eu vou falar um pouquinho separado de cada um a degeminação em relação ao contexto vocálico é ela foi observada de advogais iguais a cinco vogais lembrando aqui que eu não trabalhei com as vogais médias baixas até porque a pauta acentual podia constituir um contexto de bloqueio mas olhando outros fenômenos que aconteceram que acontecem na língua e olhando dados de fala espontânea eu vi que a degeminação podia acontecer também caso a segunda vogal média ela supresse o processo de harmonia vocálica e fosse realizada como uma média baixa a degeminação em relação a acento lexical foi categoricamente não foi observada quando esse acento estava na segunda vogal ou em ambas as vogais alvo do fenômeno no domínio a gente viu que ela aconteceu entre palavras prosódicas dentro de uma frase fonológica entre frases fonológicas dentro de um IP mas analisando as estruturas parentéticas não houve nenhum caso de degeminação nessa fronteira até porque nos casos analisados todas as fronteiras elas foram delimitadas por pausa o que já é um contexto que automaticamente desfaz aí a possibilidade de avessante não houve no dado nos dados até então que eu avaliei casos em que essa fronteira de IP fosse delimitada por um tom de fronteira e não pela pausa para eu ver como o santo se daria ali teve até uns casos que eu descontei aproveito para agradecer a minha amiga Gabriela Braga que me ajudou bastante a olhar aí quando havia um tom de fronteira ou não mas se houvesse a reestruturação aqui no primeiro IP aí a degeminação ocorreu normalmente em relação a proeminência de FII a gente também vê que repete aqui os mesmos contextos da qualidade da da do acento lexical isso aconteceu a princípio porque a princípio estava trabalhando só com os dados de 2019 embora já tivesse coletado e controlado com o mesmo procedimento metodológico em 2016 e nesses casos todas as vogais coincidiam quando era a quando o acento lexical coincidia com o acento da frase fonológica mas analisando mais 35 ocorrências de sentenças em que não havia essa coincidência a gente já vê um comportamento já um pouco mais distinto 13 das sentenças elas puderam o sante pôde ocorrer em situações com 2 e 3 em que esse acento o lexical não coincidia com o acento de frase fonológica sendo bloqueado quando o acento coincidia em relação a realização a gente tem um amplo contexto segmental de implementação para o fenômeno inclusive um dos contextos que se assemelham a trabalhos mais recentes dedicados ao português brasileiro como o de Veloso 2007 que mostra que até sequências de anteriores podem ocasionar a elisão mas mais para frente eu vou dizer que esses dados tem que ser olhados com um pouco mais de cautela em relação ao contexto a tonicidade o único contexto lexical que bloqueou categoricamente foi aí o encontro de duas vogais tônicas só que aqui nesse caso a gente tem um número bem baixo e aqui também o que me faz ver que tal não isso mas a própria natureza do dado quando a gente olhava aqui a gente por exemplo via dados como café estava café estava quente por exemplo e o que acontece é que no português soltome quando eu montei as frases para sendo aplicadas eu não sabia disso mas conforme fui analisando os processos tem processo de ensurdecimento e apagamento vocálico de vogais altos seguidas por criativas então eu não sei até que ponto nesses casos eu estou diante de um fenômeno lexical ou pós-lexical então a ideia é que eu controle melhor esses contextos segmentais circundantes para eu excluir esses fatores então aqui eu estou apresentando os resultados mas já de antemão eu digo que eles serão revisados justamente por isso e em relação a fronteira de fio o único contexto que bloqueou foi quando eu tinha esse encontro de proeminências domínios exatamente da mesma forma que para a degeminação o único domínio que a gente não encontrou a elesão foi entre fronteiras de IP das estruturas parentésticas porque a gente tinha uma pausa aí envolvida em relação aos itens funcionais a gente vê que o único caso que houve a elesão foi entre o item lexical e o item funcional entre itens funcionais e entre o item funcional e o item lexical a elesão não pode ser observada em relação a ditongação também o contexto de implementação inclusive alguns até segmentais se confundem aí com a elesão sendo que uma das vogais sempre será uma vogal alta havendo a possibilidade de haver de tempos crescentes ou decrescentes 5 minutos O acento lexical não impediu o fenômeno em nenhum dos dados das sentenças analisadas em que havia essa concordância em relação ao domínio também são os mesmos domínios que foram observados para determinação e elesão também não vimos distongação entre IPs em relação a frase intuacional o único domínio que bloqueou foi quando havia aqui uma coincidência de proibidências do FII e aqui a gente conseguiu comparar quando há a proeminência lexical e quando há proeminência de FII no exemplo 1 por exemplo a ditongação ocorre normalmente porque está dentro de um domínio de FII e o acento que importou aqui foi o acento de FII de V2 aqui também ocorre normalmente porque embora a gente esteja aqui numa fronteira de FII o acento de V2 e aqui a gente tem um acento de FII em V1 o acento de V2 de FII não está em USA mas em sempre mas quando a gente tem aqui esses dois acentos juntos essas duas proeminências aí não houve ditongação entre os casos analisados em relação aos itens funcionais apresenta um contexto de implementação muito mais amplo do que da elisão como demonstrado aqui por esses exemplos ocorrendo inclusive quando a gente tem dois itens funcionais fazendo uma síntese a gente então vê que os processos de degenação e ditongação eles apresentam aí contextos segmentais que podem ser os mesmos ou não como é indicado aqui principalmente para ditongação e elisão no caso da elisão observou que ela é mais favorecida diante de duas átonas quando a gente tem uma vogal autoenvolvida eu só tenho duas átonas e uma delas são vogais átonas as duas então eu vou ter a preferência da elisão agora se eu tenho duas vogais uma delas é alta e porta uma das proeminência lexical aí eu vou ter uma preferência pela ditongação em relação às fronteiras também nós temos que todos os fenômenos foram observados dentro da frase fonológica na sua fronteira dentro de um IP dentro de um IP reestruturado mas nenhum em sua fronteira na fronteira de IP as proeminências também a gente viu que com exceção da da elisão que ficou os dados estavam meio assim precisam ser revistos com mais cuidados aqui está errado aqui seria um cheque todas as proeminências que foram mais relevantes aqui foram as proeminências de fim não necessariamente a de tonicidade lexical e aqui a gente vê então a distribuição geral dos dados comparando aí os três fenômenos aqui são em relação à tonicidade lexical o contexto de maior implementação de qualquer um dos fenômenos foi aí o encontro de átomos mas aqui é só uma distribuição geral não é nem estou fazendo inferências é só para mostrar como os dados foram distribuídos aqui em relação à fronteira também sendo que a elisão aqui por exemplo ela foi muito mais favorecida muito mais não ela foi percentualmente favorecida diante de átomos mesmo na fronteira de P e a ditongação mesmo sendo o processo que mais ocorre ele não foi tão favorecido aqui nesse contexto e dentro de FI tá bom obrigada e aqui só para encerrar aqui está uma comparação para o geral comparando então a gente vê o PST aqui no meio tem algumas semelhanças aqui com o PB algumas semelhanças com o P às vezes algo que está nas três variedades algo que é só do PST as considerações finais aqui é SANTE implementações segmentais em contextos diversos semelhanças com o PB e a gente tem várias coisas aí que ainda precisam ser feitas como criar o Corpus olhar melhor esses dados como eu falei e olhar os dados de fala espontânea comparar com os dados do PP e futuramente ver aí esses dados somente os que não tem aplicação categórica de acordo com a modelagem logística muito obrigada e desculpa aí por passar do tempo ok bom eu já passo a palavra diretamente a Fabiane obrigada Amanda obrigada Amanda parabéns pelo trabalho eu estava na sua qualificação eu acho que ela dá um bom resumo daquela parte de sand vocálico externo a minha pergunta é que para mim não ficou clara a hipótese do teu trabalho se o português de São Tomé ele vai diferir do PB se vai diferir do PE se você tem uma hipótese por trás disso em relação ao contexto plurilinguístico em que se encontra o português de São Tomé e se você acha que os seus resultados eles podem ser explicados via essa relação de contato então essa é uma primeira pergunta e depois eu queria só que você voltasse no slide daquele dado do vovô único que eu achei muito esquisito ocorrer o processo e a gente tem ali um um acento principal de frase fonológica em único parece que você não sei se foi aqui isso 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 me salta os olhos esse vovô único a gente ter o processo de tongação então o acento principal de frase fonológica que é o caso ele não vai bloquear a ocorrência de tongação nos dados de português de São Tomé é isso? então se tiver dentro de FII e for não agora na fronteira de FII bloqueou agora também não sei me ocorreu agora também é se não sei não eu ia pensei no tamanho da sílaba também mas acho que não porque aqui a gente tem três sílabas e aqui a gente tem duas mas é engraçado que está parecendo ser mais sensível a fronteira a não ocorrência do que ao acento então talvez pensar no tipo de de restrição talvez seus dados indiquem uma diferença em relação a outras variedades de português pelo menos para a ditongação que está parecendo que português de São Tomé a gente tem uma sensibilidade à fronteira que até então não tinha sido relatado nas outras variedades do português parece que muito mais do que acento de frase fonológica pelo menos por esses dados que você indica então esse era algo muito pontual em relação aos dados eu queria ouvir de você sobre esse contexto plurilinguístico que se encontra o português de São Tomé e a relação com os seus dados então professora a priori eu não vi grandes diferenças assim em relação ao português brasileiro e ao português europeu você falando agora da fronteira é algo que me chamou a atenção preciso olhar com mais cuidado mas a princípio todo esse contexto multilingue eu consigo observar para alguns processos principalmente processos lexicais uma suposta influência do contato o que deve ser testado também estou falando assim por por questões de observar os dados mas eu ainda não em relação ao Sanji eu não notei nenhuma diferença que gritante não pelo contrário eu achei bem parecido com as duas variedades as duas únicas coisas que me chamaram bastante atenção foi isso que a senhora falou agora e essa questão da emisão de ser bloqueada assim por causa nos dados que eu analisei com duas vogais tônicas até porque tem essa questão aí do apagamento vocálico em concomitância mas aí eu não acho que talvez seja uma questão do português também eu acho que é mais uma questão de um processo lexical que tá encobrindo aí se misturando com os dados de Sanji mas não necessariamente com algo em relação ao contato mas em relação ao contato falando de maneira geral não necessariamente em relação ao Sanji pensando na minha tese mesmo como um todo como este não é o único processo os outros processos sim eles podem eles indicam aí que o contato com o Lunguia com o Santomé pode ser relevante por exemplo em relação a vocalização em coda em relação ao pagamento em coda ao pagamento de homocentos complexos então a gente tem por um lado esse tipo de processo acontecendo que caminha muito com o que a gente encontra na fonologia dessas línguas autóctones por exemplo que não tem no caso de Santomé não tem um rótico em coda por exemplo o rótico é extremamente apagado só que por outro lado isso também acontece no português brasileiro sabe então eu tenho que achar aí como mensurar isso e outra coisa sobre o português de Santomé que é bem complexa que se por um lado eu tenho esses fenômenos aí de teoricamente simplificação estrutural silábica apagamentos vocalizações acontecendo por outros eu tenho fenômenos que tornam a sílaba mais complexa até como foi apresentado aí pelo Francisco Alejandro de apagamento vocálico criando templates que teoricamente não seriam esperados silábicos então assim o contato nessa situação vai ser um desafio enorme está sendo um desafio enorme mas em relação a Sanji eu não percebi professora ok Amanda muito obrigada eu passo agora para as perguntas do público que com certeza a Luciane vai ter perguntas para você eu acho a minha eu tenho uma observação e acredito que o Bira vai concordar comigo olha a sílaba quando a gente analisa qualquer coisa prosódica assim a chave para entender o prosódico é olhar a sílaba então seja olhar a Tom seja olhar a Sandy a gente tem que entender muito bem o funcionamento da sílaba nessa variedade então assim se tem contexto de apagamento Amanda se tem então assim como você já percebeu mas assim nesses dados talvez tenha coisas se sobrepondo mas se você tem uma tese a dica sempre é olha a sílaba como a sílaba está funcionando então se eu posso apagar a vogal e ter um efeito com o resultado um cluster consonantal bom o que que essa que sílaba é essa como ela está sendo preenchida aonde que ela está aí você vai alinhar uma fronteira prosódica então acho que assim quando a gente estuda estruturas por exemplo prosódicas a gente tem que ler a sintaxe do som mas a primeira sintaxe do som a relação entre os sons é a unidade básica fonológica que é a sílaba então se a gente não levar em conta isso a gente vai falar bobeira e que ela não se sustenta então assim você pode colocar que estatística que fosse se você não tiver uma noção muito clara do funcionamento da sílaba nessa variedade você tem uma intuição pelo menos no sentido isso corresponde aos fatos então daí a gente pendura um monte de coisa interessante né no sentido de análise reflexões etc mas essa é a minha sugestão assim concisa pra você né na hora de cotejar os dados possibilidades de resultados de combinações de estruturas que é o que você tá vendo eu diria olhe sempre a sílaba né que é um segredo importante né seja do ponto de vista fonético fonológico a sílaba é uma unidade central seja o que for que a gente vai analisar bom alguém mais quer fazer perguntas não só pra Amanda posso gente sim oi pessoal não tinha dado oi pra ninguém então tava aqui oi você entrou depois mas eu vi você é que bom ver vocês gente primeiro eu queria parabenizar todos os trabalhos assim foram muito bons as discussões foram ótimas e eu queria na verdade comentar fazer um comentário em relação a isso que você comentou sobre a sílaba é Flavione na verdade um Luciane um adendo ao que vocês duas falaram a Flavione sobre esse caso de vovô único porque às vezes a gente tá analisando acusticamente e como a fala é conectada se não souber como que é essa distribuição um silábio que você tá vendo um ditongo no espectrograma mas que na verdade não é um ditongo porque ele tá projetado em unidades silábicas diferentes em função da duração das duas unidades nesse caso de vovô único aí que a Flavione estranhou então eu acho que sim tem que conhecer como que essa distribuição como que é o ritmo dessas sílabas nessa língua fazendo uma descrição disso em termos de sílaba pensando mesmo você pode fazer segmentação da sílaba comunidade fonológica e tal e descobrir como que é esse padrão entre átonas e tônicas porque senão você não tem como dizer totalmente que isso é um ditongo porque entre um ditongo e um ato essa redução existe uma redução grande aí geralmente então precisa conhecer sim a sílaba mas eu assim o seu trabalho é muito mais complexo do que eu vou apresentar amanhã mas eu aproveito para fazer o convite para assistir amanhã até porque a gente tem uma tabela muito parecida no final sobre a combinação das vogais V1 com V2 e a nossa proposta para o português brasileiro é muito diferente sobre muito diferente não mas é basicamente reduzindo muito a elisão e temos uma proposta diferente para entender o Sandy no português brasileiro mas é bem mais simples do que o seu trabalho só aproveitar para fazer essa divulgação para amanhã e eu acho que sim tem que analisar um pouco mais a sílaba para poder fazer traçar mais hipóteses sobre bloqueios e não bloqueios sem isso fica meio vago de definir eu acho mas assim é só um comentário mesmo obrigado obrigada eu queria só fazer um comentário a proposta inicial da tese era trabalhar só com os processos fonológicos mas quando eu comecei a trabalhar com os processos fonológicos eu vi que não ia dar certo se eu realmente não tivesse uma descrição da sílaba e mais que isso uma descrição fonológica então a primeira parte da tese é que parece assim meio loucura porque é muita coisa mas é uma variedade ainda que é pouco descrita eu não poderia me pautar no português brasileiro e no português europeu porque são variedades diferentes e coisas diferentes podem estar acontecendo e aí eu vi eu me vi nessa necessidade de escrever a sílaba também eu não adentrei questões de ritmo por exemplo mas a descrição segmental da sílaba dos templates ela já começou a ser feita eu já apresentei uma primeira versão na qualificação é muita coisa está acontecendo com a sílaba como eu disse assim muitos processos processos de apagamento processos de inserção enfim mil coisas mas eu não tinha me atentado a isso em relação ao processo de sangue de olhar melhor fazer esse link inclusive eu acho que analisando todos os processos que eu me proponho analisar na tese o que une eles principalmente acho que é a sílaba então eu agradeço assim enormemente pelas contribuições com certeza vão ser muito muito úteis e eu estou anotando tudo aqui tá gente muito obrigada obrigada Amanda peço para você parar de compartilhar isso aí eu queria passar a palavra ao meu colega Ronaldo que coordena comigo o GT Ronaldo bom quero agradecer a presença de todos a participação de todos acho que foi uma tarde muito proveitosa muito produtiva tivemos tempo de apresentar com tranquilidade engajar em boas discussões e é bom realmente ser um grupo de trabalho porque depois a gente pode dar continuidade às conversas e parcerias e projetos acho que o dia ficou muito bom com trabalhos relacionados com temas relacionados e o Magno fez o convite dele para a Amanda assistir amanhã seria o nosso planejamento inicial você e a Amanda apresentarem um atrás do outro justamente para o tema ficar próximo mas a Amanda infelizmente não vai poder a gente trouxe para hoje mas que bom que mesmo assim proporcionou esse diálogo então espero que tenha sido proveitoso para todos também espero vê-los amanhã e depois na sexta-feira é isso aí bom então vocês viram amanhã a gente tem o segundo dia de discussão então serão quatro trabalha menos porque hoje veio para a Amanda a gente trocou e o da Raquel que seria às quatro e dez subiu para o horário da Amanda essa é a alteração do final do dia então a gente subiu então quatro e dez a gente vai terminar a discussão no último dia a gente tem uma reunião de trabalho para ver quais são os encaminhamentos que a gente vai dar pensando que a situação de pandemia não permite a substituição a gente pode conduzir a eleição e outras coisas mais que a gente precisa deliberar conjuntamente e em seguida a indicação de membros honorários que são a Thais e a Carmen eu e o Ronaldo a gente trabalhou juntos e a gente conseguiu vários vídeos de colegas do exterior inclusive para apresentar a Thais e a Carmen que vão se juntar a nós então na sexta-feira às três e meia então é isso se alguém quiser fazer algum comentário alguma acrescentar caso não seja então a gente dá por encerrado alguém quer acrescentar alguma coisa fazer algum comentário eu encerro a minha fala agradecendo a todos a presença a participação e é sempre um prazer estar com todos vocês obrigado